Bom dia, vamos dar início hoje a nossa audiência pública sobre as condições de encarceramento de mulheres e meninas em privação de liberdade. Essa é uma das audiências públicas aprovadas no âmbito da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que eu presido. E, nesse sentido, é importante dizer que iniciar essa audiência pública também com a presença de vocês é fundamental para que a gente possa ouvir e ter uma perspectiva do que representa hoje o sistema de privação de liberdade no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Por isso que eu agradeço demais a presença de vocês que puderam estar aqui hoje. Então, iniciamos mais uma audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. E hoje as condições do encarceramento de mulheres e meninas em privação de liberdade é algo que nos traz muita preocupação. Seja porque elas estão invisibilizadas diante da negligência do próprio poder público, seja porque, dentro dessa casa legislativa, dificilmente vemos esse tema sendo tratado de maneira concreta. Então, precisamos lembrar que a prisão é um local que, em sua origem, até lá nos primórdios, disseram que era um instrumento de ressocialização, de transformação do indivíduo, mas o que vemos hoje é a transformação para algo que é impossível reconhecer como o mínimo de dignidade humana e de tentativa de ressocialização social. É importante dizer que os dados apresentados pelo Departamento Penitenciário Nacional revelam que, apesar do número de 28.699 mulheres em privação de liberdade no Brasil, existe um universo de 104.408 processos de execuções de mulheres. Segundo o relatório do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro, em março de 2023, havia um efetivo de aproximadamente 1.415 mulheres em privação de liberdade no Estado. Mas, se contabilizarmos os dados do painel de execução penal elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, São 6.460 processos do sistema eletrônico de execução unificado. Analisando a fundo os números, 1.372 mulheres estariam cumprindo pena alternativa e outras 1.100 estariam em livramento condicional. As mulheres negras representam hoje 65% do efetivo do universo carcerário feminino, porcentagem superior, inclusive, aos índices nacional, que chega a 62%. Apesar de todos os problemas que podemos apontar em uma legislação que foi atravessada pela misoginia, machismo e, sobretudo, pelo racismo, que todos os dias tem as suas vítimas preferenciais, as condições de encarceramento estão longe de respeitar o que preconiza a lei de execução, execuções penais. Ainda temos notícias sobre a ausência de insumos básicos para as mulheres em privação de liberdade, como produtos de higiene pessoal, alimentação precária e ruim, instalações sanitárias completamente inadequadas para o uso, sobretudo para mulheres, agressões psicológicas, físicas e sexuais. Lembrando que nós acompanhamos de perto o caso de estupro ocorrido dentro do Degase, com meninas do Degase, isolamento e solidão dessas mulheres. Então, o descaso com as necessidades de mulheres e meninas em privação de liberdade faz dos presídios e unidades socioeducativas femininas locais de segunda linha, reproduzindo o lugar de submissão e descaso que as mulheres ainda ocupam em vários segmentos da nossa sociedade. Então, convidamos aqui as autoridades e as organizações da sociedade civil que tratam do tema para pensarmos coletivamente possibilidades de superação dessa desumana atenção que o próprio Estado dá àquelas que estão sob a sua tutela. Então, queremos aqui garantir a proteção da vida dessas mulheres, dessas adolescentes privadas de liberdade. Então, aqui, anuncio as autoridades presentes, quero já, e a mesa já está composta, porque essa é uma das salas menores que temos aqui na Assembleia Legislativa, mas da senhora Natália Damasio, muito obrigada, do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, que vai apresentar para nós o relatório temático de 2022, sob o título Se Põe no Seu Lugar de Presa. Violações dos Direitos Humanos de Meninas e Mulheres em Privação de Liberdade no Âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Da senhora também, Kirlane Beatriz, que é da coletiva Todas Unidas, muito obrigada pela sua presença. Da senhora Ana Paula Uziel, pesquisadora da UERJ, obrigada pela sua presença. Da Gisele Florentino, da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, muito obrigada pela sua presença. Da Paula Formoso, da Defensoria Pública, obrigada pela sua presença. Temos aqui outras convidadas que estão para chegar. E pessoas que estão em pé, podem sentar nessas cadeiras, não tem o menor problema. E uma outra coisa que eu queria dizer é já apontar aqui a ausência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que nos disseram que não teria um representante para enviar. Me causa espanto, mas, infelizmente, não me causa surpresa uma postura como essa do Ministério Público quando nós estamos falando de sistema prisional e sistemas de privação de liberdade no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Nós, infelizmente, não estamos tendo respostas positivas do Ministério Público com relação às garantias de direitos da população em situação de privação de liberdade. Então, eu quero lamentar a ausência do Ministério Público aqui hoje e dizer que isso é uma afronta não a mim, deputado, isso é uma afronta à democracia, isso é uma afronta à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que tem como função fiscalizar o Poder Executivo. Então, a ausência do Ministério Público estadual diz muito sobre a situação que estamos tendo hoje. Quero aqui também lamentar a ausência e também dizer que não estou surpresa da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. Nós temos acionado de maneira frequente a Secretaria de Estado de Assistência Penitenciária e, infelizmente, também as notícias que temos sobre o cárcere são de desumanização, são notícias que impõem ao Estado como o principal, hoje, violador dos direitos humanos sobre aqueles corpos que estão sob tutela do próprio Estado. Então, lamentar aqui a ausência da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, assim como a ausência de um representante do Degase. Nós esperamos que essas instituições que hoje têm a obrigação de prestar esclarecimentos públicos sobre a sua atuação, hoje se negam de fazer isso dentro de uma casa legislativa que tenha a obrigatoriedade de fiscalizar o trabalho dessas organizações que aqui foram descritas. Organizações do próprio Estado do Rio de Janeiro. Então, alguns aqui, a gente tem certeza que não virão, outros disseram que poderiam chegar no decorrer da audiência. Então, caso chegue, terão assento aqui, nesse momento de discussão tão importante para a vida das nossas mulheres, meninas e adolescentes. Então, gostaria de convidar agora para fazer o uso da fala e apresentar a pesquisa a senhora Natália Damasio, que tem aí se debruçado sobre esse tema que é tão relevante e fundamental. Muito obrigada pela sua presença. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito a todos, pela presença. Eu acho que a mesa vazia diz muito sobre como é tratar, é tratado o tema de mulheres presas, que não é prioridade para nenhuma instituição. Na prática, a gente vai apresentar o nosso relatório, já para adiantar, esse se põe no seu lugar de presa. Óbvio, não é uma fala do mecanismo, é uma fala, na verdade, de uma agente de segurança sócio-educativa para uma menina, o que consegue transformar uma fase que já seria, sem dúvida, maus-tratos para adultos, pior ainda para adolescentes. Bom, esse relatório, na verdade, é a atualização do nosso relatório de 2015. Ele foi um relatório feito a partir de uma ausência completa de qualquer tipo de levantamento a respeito de mulheres presas no Estado. Então, a gente faz esse primeiro. Ano passado, a gente ia atualizar numa nota técnica, mas a quantidade de informação era tão densa que a gente entendeu o que era mais importante transformar no relatório temático. Pode passar? É só descer. Por favor. Eu, a Renata, a deputada Renata já falou 90% dos dados, então eu vou pular essa parte para não ficar repetitiva. Mas uma coisa que é importante aqui de colocar é que a gente tem problemas sérios nas produções de dados do Estado sobre mulheres presas, especialmente quando você coloca as interseccionalidades de raça e de gênero e sexualidade. A gente não tem... A CEAP produz dados sobre a população LGBTQI e AP+, mas ela não publiciza. E aí, isso vai afetar diretamente, inclusive, como a gente contabiliza unidades que possuem mulheres. Se a gente for falar de unidades mistas, o mecanismo vai contar unidades também com a população trans e travesti, e aí a gente vai ter 27 unidades no total com essa população. Mas, enfim, os dados nacionais estão desatualizados desde 2018. A CEAP não publiciza o efetivo por unidade. Também não publiciza os dados em relação à raça. O último dado sobre raça que a gente tem é o do Infopem Mulheres, de 2018. Então, é um apagão nacional de dados, não é só assim, não aqui, apenas. E, a nível federal, sequer a gente tem essa contabilidade, fora todos os problemas metodológicos, que é não saber se o critério utilizado e, aparentemente, não é o da autodeclaração para raça e para gênero. Então, tem toda uma complexidade também de informações mal produzidas além de não produzidas. Pode passar? Só um parêntese, é isso, o sócio-educativo, o prisional, tem 65% de mulheres negras, mas o sócio-educativo tem 73% de meninas negras. Então, fica mais evidente ainda quando a gente está ali nesse intercâmbio entre juventude e raça, o poder punitivo atua de uma forma muito mais intensa e autoritária. Aqui, só brevemente, o relatório é muito extenso, ele tem 270 páginas, porque, na verdade, ele é um relatório, como um relatório nosso, de visita, mais elaborado e sobre todas as unidades. Então, é muita informação, mas só para saber, a gente tentou, metodologicamente, dividir por tema e unidade para, inclusive, ficar mais fácil das pessoas acessarem a informação. No primeiro capítulo, você vai encontrar a informação sobre arquitetura, as vagas e regimento de cumprimento de pena. E aí, aqui falando muito brevemente, porque a arquitetura, acho que a imagem vai falar muito mais do que qualquer coisa que a gente possa descrever. Em relação a vagas, a gente tem um problema de contagem de vagas sérias no Rio de Janeiro, em que se conta por comarca, não por estrutura predial, e então você vai ter falta de água, falta de esgoto, falta de saneamento adequado, isso em qualquer unidade. E, especificamente, no caso das unidades femininas, nomeadas enquanto femininas, em relação à população cisgênera, que são hoje sete, montando as mistas, a gente tem também mistura de regime. São pouquíssimas unidades hoje no Estado que têm exclusivamente regime fechado, por exemplo, a penitenciária Talavera Bruce, que tem a grande maioria de regime fechado, tem ainda as grávidas, grávidas, então, é provisório, o ISI tem todos os regimes, o Nilza em Campos tem todos os regimes, o Oscar Stevenson tem todos os regimes, então, a gente tem um problema que é o objetivo nisso que vai ser de acesso a qualquer atividade, porque a atividade também é distribuída por regime, quando você tem todos, você não tem atividade. O segundo é água, alimentação e outros itens básicos, o terceiro, trabalho, educação, banho de sol, confinamento, que já quer dizer que nada daquilo está sendo acessado e solidão, o terceiro, maternidade, quarto, maternidade e cárcere, o quarto, acesso à saúde, os penais psiquiátricos e, óbvio, a falta de aplicação da reforma psiquiátrica, e, por fim, que a gente colocou com violência institucional, mas é muito importante colocar aqui, para o mecanismo, todos esses itens vão acumular em tortura, o conjunto deles, as presas hoje vivem em uma situação torturante, sem dúvida, são os de violência num sentido mais clássico, que a gente está mais acostumado a refletir sobre, e aí a gente vai tratar, óbvio, de agressões físicas e psicológicas, violência sexual, que foi um tema, como a deputada Renata bem colocou, muito presente nos últimos dois anos, isolamento, que hoje é um problema maior ainda, e que a gente vai entrar também, e a LGBTQIAP mais fobia, que também, enfim, está em todas as unidades. Para não dizer que a gente não tenta colaborar, é obrigação do mecanismo fazer recomendações. A gente tem nesse relatório nada mais, nada menos que 89 recomendações para cada ente de poder público, desde sistema de justiça, passando pelo próprio legislativo, nível federal, nível municipal, mas, efetivamente, uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta é a implementação de cada uma dessas recomendações. e de uma compreensão que as nossas recomendações efetivamente são para colaborar para uma situação razoável, pelo menos, porque o que a gente vive é completamente violento. Pode passar? Aqui, da arquitetura. A gente não pode deixar de falar sobre... Tem mil problemas, são diversos os problemas de arquitetura. O Evaristo, o presídio de Evaristo, que é onde está a maioria das presas trans e travestis, ele tem uma medida provisória, que é uma de proteção à vida justamente pelas suas condições absolutamente desumanas. Aqui, ele é, na verdade, ele é um galpão com uma cadeia dentro, então ele tem uma estrutura arquitetônica completamente inadequada para a circulação de ar, temperatura, enfim, para todos os mínimos. E ali é o que a gente vem lutando há anos, que são as portas de madeira maciça da penitenciária Talavera Bruce. A gente não pode deixar de relembrar que em 2019 teve um incêndio que matou uma presa dentro de um espaço desses, sem sombra de dúvida. Quando a gente fez a análise, teve ali questões óbvias de acesso à saúde, uma série de outras questões que afetaram a possibilidade de sobrevivência dela, mas o fato de ser uma porta de chapão em que a pessoa fica absolutamente confinada teve um fator sobre a velocidade que a morte da presa aconteceu. Isso em 2019. A gente já recebeu várias promessas da CEAP sobre mudança em relação a essa porta. Nunca aconteceu também. Sempre é da última vez que a gente foi. É, vamos mudar. Mas isso também é um discurso que a gente já está ouvindo pelo menos nos últimos quatro anos. Pode passar? Em relação à água e alimentação, ali a gente vai ter alguns dados, mas eu vou ter que ser um pouco mais breve. Isso foi a comida que a gente encontrou na última vez na visita penitenciária e vários estúdios morais. Isso aqui não é atípico, isso aqui não é fora do padrão que a CEAP vem apresentando. A última vez que a gente teve na Talavera Bruce a comida efetivamente a curta com as presas estava um pouco melhor, mas a gente ainda assim tem uma questão objetiva de jejum forçado de toda a população prisional entre 12 e 15 horas sem nenhuma alimentação. Isso é especialmente grave em unidades femininas que a custódia parca. Na maioria das unidades é a custódia que consegue fazer você ter um biscoito, algo para comer. E nas unidades femininas isso é muito mais raro do que nas unidades masculinas ou, enfim, com população LGBT e que tenham homens também. Então, o que acontece é isso. Você não sequer pode o que acontece nas outras unidades que é o regime de solidariedade, porque a precariedade é tão grande que você não tem sequer o que dividir. Então, quando a gente fala jejum forçado de mulheres, é jejum forçado mesmo, sem ter nenhum que bliscar naquele período. Fornecimento de água intermitente em todas as unidades, só materno infantil, salvo engano, que a gente encontra o fornecimento de água 24 horas por dia. Isso é parte do que a gente falou inicialmente, sobre o excesso de presas com vagas reais e não sobre, pensando estrutura, esgotamento. E, óbvio, não podemos deixar de mencionar que também, por exemplo, na penitenciária Talavera Bruce existem espaços que funcionam como celas que são completamente inadequados para a higienização, inclusive com falta de chuveiro, boi, se quer um boi direito, que é o sanitário turco para quem não conhece, mas se quer isso, é um buraco. Então, você tem nas unidades femininas situações especialmente graves em relação à higiene também, por conta da falta de estrutura. Pode descer. Aqui, ósseo, confinamento, o que a gente se deparou é com a falta, falta de educação, falta de trabalho, aqui no Rio a gente tem a questão do trabalho não remunerado, que é grave, a gente está falando aí de trabalho forçado, de presos, é importante por conta da remissão, então não adianta a gente falar que vai resolver parando, mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente regularize o vencimento de acordo com a LEP. E aí, o que a gente tem para falar principalmente são dois pontos que para a gente são muito centrais, principalmente em relação ao Laércio Pelegrino, que é o Bangu 1, que é um RDD oficioso do Estado. A gente tem um regime de RDD, não adianta dizer que é outra coisa, só porque tem três horas de banho de sol, e ele se tornou misto a partir de janeiro desse ano. E as duas vezes que tiveram mulheres lá, nós tivemos, a gente teve recentemente com o Nacional, e no começo do ano, logo da transferência, e o fato presente é, primeiro, a presença de agravos de saúde mental nessas mulheres anteriores a serem levadas a esse lugar, muitas vezes não reconhecido enquanto agravos, mesmo que tenham automutilação e outros elementos que indicam existir alguma questão, e de ação suicida presente 100% delas. Isso não é, obviamente, só nas mulheres, é uma unidade que o mecanismo é absolutamente contra, entende que o próprio regime adotado na unidade é tortura, e é tortura de acordo com leis internacionais, mas, enfim, esse é um problema e esse problema se agrava com o seguro. Próximo, que eu já estou acabando, que eu já vi o tempo, maternidade e cárcere. A gente falou na última audiência pública aqui, então a gente não vai se repetir tanto, mas eu acho que vale colocar aqui, e aí, infelizmente, o sistema de justiça fora da defensoria, que é a única que efetivamente tenta aplicar o marco da primeira infância, é a única presente, e o resto do sistema de justiça simplesmente ignora o marco da primeira infância, inclusive nas audiências de custódia, ser mãe muitas vezes representa você ser mais punida do que você conseguir estar junto com os seus filhos. Óbvio, o fato que é tortura, sem dúvida, a separação de mães e bebês que é previsto na legislação, mas ela é agravada a partir do momento que elas não estão tendo nenhum acompanhamento psicológico depois de sair da UME. A gente encontrou duas presas desesperadas no Talavera Bruce por conta da separação sem nenhum tipo de assistência. E aí, duas questões que são importantes para a gente colocar, porque a CEP tem ciência e está com ela. Primeiro é a diretriz de prevenção à violência contra pessoas grávidas, parturientes e puérperas, que foi criada pelo GT Meninas e Mulheres aqui do Comitê, junto conosco, do mecanismo. E esse era um fluxo, a SMS propôs um fluxo de saúde, por óbvio, melhor do que o que estava, e isso virou uma diretriz contra a violência. Está com a CEP há uns dois, três, quatro meses já, já perdemos as contas, e a CEP não transforma isso em uma resolução. Então, tem os meios e não está executando. O segundo é a dificuldade que o município encontrou, pelo que temos conversado, em estabelecer a rede Seguenha, por mais que ele esteja disponibilizado para o sistema prisional. Aí, pode passar, agora o último, penúltimo, saúde. Eu acho que a gente já tratou muitas vezes, a questão da saúde mental, ela é um gargalo enorme, e as EAPPs, não tem como a gente não recomendar, que elas deveriam ser, principalmente nas unidades femininas, que a demanda é muito grande, uma para cada unidade, e isso é um problema que vem desde a política nacional, não é só uma questão do Estado, inclusive a gente sabe que a SMS está com problema de liberação de um número maior de equipes de atenção primária prisional. E aí, só para colocar aqui o tamanho da demanda, o Talavera Bruss, por exemplo, tem 300 mulheres com o uso de medicação controlada para 324 presas. Nenhuma equipe de atenção vai dar conta de uma demanda, e aí, óbvio, vai passar também para o sistema de justiça se abrir à soltura de mulheres que não têm condição de conseguir a saúde. É isso, a última slide. De verdade, agora. Violência institucional é uma tristeza, que eu já tenho estourado o tempo, porque o relatório é enorme para se falar no tempo de uma audiência, mas eu vou tentar passar a isolamento, a gente já colocou, que é isso, é a regra, e o B1 vem sendo, se tornar uma unidade mista, é um retrocesso sem tamanho, é tortura psicológica, e a falta de protocolo, da aplicação do protocolo de Istambul de perícia psicológica vai afetar diretamente a possibilidade de detecção da prática, e ela é muito comum em unidades femininas. LGBTQIA+, que também está presente em todas as unidades, mesmo em unidade referente à que é o Evaristo. Ela não garante, apesar de elas não estarem em isolamento, como elas estão na maioria das unidades, prisionais do Estado, que aí piora a situação das trans e travestis. Existe uma questão objetiva que é o desrespeito ao nome social por parte da CEAP e dos agentes, e a falta, óbvio, de acesso a itens, como, por exemplo, a hormonização, enfim, a tratamentos que são possíveis no Extramuros. E aí, no final, só colocada a violência sexual, que ela está ainda... A gente não pode deixar de demarcar que a revista vexatória acabou para familiares, acabou, né? A gente ainda tem episódios pontuais, mas ela continua para as presas, isso é uma questão, revista vexatória é tortura, é violência sexual, e os três casos que tiveram de violência sexual no último ano, que nenhum seguiu o que a legislação prevê para casos de violência sexual. As meninas não passaram por profilaxia, não foram para atendimento especializado. Desculpa, Natália, quais casos foram onde? Foram os casos. Os três casos. Dois casos, na verdade. Um caso, que é múltiplo, por isso que acabei falando três, um múltiplo que é de quase sete meninas, oito meninas, no PAC-GC, que é aquele caso de alta repercussão, e mais o caso que aconteceu na porta de entrada. Primeiro, isso fala sobre o contato de agentes homens com mulheres e meninas, que tem isso como efeito objetivo, as duas unidades, esse contato acontecia, no Frederico Marques à época, e, com elas, nenhum dos atendimentos previstos em legislação foi garantido. Elas não passaram por profilaxia, adulta, sim, adolescente, não, não passaram por exame. Aí, todas, inclusive adulta, foram levadas para uma delegacia comum e não para a delegacia especializada, como deveria ter sido. E aí, não tem como não mencionar das adolescentes para finalizar, porque eu acho que é o mais grave, óbvio, com o ambiente prisional para uma mulher que sofreu violência sexual ou uma menina é revitimização certa. Não tem... Enfim, logo novo ato de tortura. E demorou muito para liberar as meninas, demorou tanto ao ponto de poder ter acontecido de novo. Então, mais uma vez, a gente tem que trazer a responsabilidade que não é só do executivo, é também do judiciário que vem tardando em muito em garantir os direitos mínimos para essas mulheres, inclusive de garantir prevenção em combate à tortura. Só o último slide para deixar aí, se puder, que são os nossos contatos, ali é o nosso e-mail, nosso Instagram e nosso site, o nosso site é www.mecanismorj.com.br e é justamente esse site que está o relatório que a gente apresentou aqui hoje. Obrigada. Muito obrigada, senhora Natália Damasio. Por favor, é importante ser entregue esses relatórios e também para a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e também essas diretrizes que foram encaminhadas para a CEAP. É muito importante que nós possamos também fazer aqui um coro junto à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher a esses órgãos para que respeitem a dignidade dessas mulheres. Então, só se possível um parênteses para as excelentíssimas deputadas, a gente trouxe uma cópia que vai entregar para a presidência em nome de todas as deputadas que compõem a Comissão da Mulher e vai enviar para todas as demais por e-mail o relatório completo. Então, vou ali só me levantar para pegar e fazer a entrega formal do nosso relatório. Muito obrigada, senhora Natália. e já agradecer a presença da nossa deputada Índia Armelal que compõe a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Agora mesmo tivemos aí a apresentação dos dados relacionados, feitos pelo Mecanismo de Combate à Tortura no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Só para lembrar a quem está nos assistindo, esse é um mecanismo criado no âmbito da Assembleia Legislativa. Foi a primeira Assembleia Legislativa a criar esse mecanismo no Brasil e a ida e a formulação de relatórios consistentes e periódicos sobre a situação de encarceramento no Estado do Rio de Janeiro é fundamental para que a gente não possa achar natural que alguém sob tutela do Estado não tenha os seus direitos garantidos. Então, muito obrigada, senhora Natália. por ter apresentado esses dados para a gente. Quero agradecer aqui a senhora Patrícia, que é da Assessoria Parlamentar da Deputada Dani Balbi. Aqui também está presente a Silvana Marinho, que é representante do CREES RJ. Obrigada pela presença. Da Luísa de Ângelo, que é conselheira regional de Psicologia do Estado do Rio de Janeiro. A Naya Nogueira, que é do Núcleo de Educação, elas existem. Muito obrigada pela presença. Da Jaceara Borges Campanha, que é da Assessoria Parlamentar do Deputado Luiz Paulo. A senhora Rosana Rosane Coutinho, que é da Assessoria Parlamentar da Deputada Tia Ju. Muito obrigada pela presença de vocês. E convido agora a fazer o uso da fala, depois desses dados tão alarmantes apresentados pela senhora Natália, a senhora Quirlane Beatriz, da coletiva Todas Unidas. A gente sabe que as audiências públicas têm uma prerrogativa muito importante de ouvir a população, em especial a população que está na linha de frente dessa situação de encarceramento. Então, Natália apresentou os dados de uma dura realidade e agora Quirlane vai poder nos mostrar do ponto de vista exatamente dessas mulheres que estão privadas de liberdade. Muito obrigada pela sua presença. Bom, quero agradecer. Puxa para frente. Bom dia. Eu sou a Quirlane, sou coordenadora da coletiva Todas Unidas. Eu gostaria muito de agradecer o convite. Eu estou aqui mais para falar um pouco da precariedade do sistema prisional, principalmente da área feminina, onde há um escácio de autocuidado do Estado, inclusive com a higiene pessoal e outros como a saúde mental e física. Com a demanda de mulheres presas e o Estado não tem pessoas preparadas para lidar com as internas e muito menos com os familiares, ocasionando um desconforto com os familiares que vêm de fora e dentro do Estado do Rio de Janeiro. Esses que, por muitas vezes, dormem em dormitórios ou em porta de presídio para ser um dos primeiros a entrar para ver os seus seres. Que se dormem em dia para o outro para conseguir pegar número baixo. Comida estragada, pobreza, menstrual, direitos à saúde que muitos não têm. Eu gostaria muito de colocar, eu como sobrevivente do cárcere, eu faço da Natália a minha fala, que eu passei por muitos problemas lá dentro, inclusive tentativa de suicídio, por eu ter entrado já com abstinência. Eu era usuária de drogas, eu era usuária de crack, eu era moradora de rua, eu fui para dentro do sistema prisional não pelas drogas em si, que era uma quantidade muito risória, mas me levou e fiquei um período lá dentro. Quando eu saí lá dentro mesmo, eu passei por... Fiquei louca, fiquei completamente louca, já abandonada pela família, já abandonada pela sociedade. Não tive visita para ser a pobreza menstrual que foi a pior das situações, que eu tive que arrancar pedaço de colchão para introduzir na minha vagina para poder não me sujar. A comida, então, a comida estragada, passei muita fome ali dentro, falta de água, que muitas vezes faltaram muita água ali dentro, até inclusive para o banho. Banho, a gente mandava garrafas de dois litros para ver se as desip e mandava água para a gente e ela esquecia de mandar água e a gente passava muita sede também. Eu, como usuária de drogas, além da abstinência física, a abstinência mental também, pela solidão que começou a me dar ali dentro, tentei algumas vezes, eu tentei a tentativa do suicídio porque eu também já fazia uso de medicamentos por ter mal de borderline e eu tomei todas as medicações que eu tinha na minha mão lá e eu fiquei desapagada, me levaram para o UPA, de lá, eu totalmente apagada e eles, quando eu cheguei no UPA, eles me pediram que eu me botar num saco preto, viva ainda, uma presa que estava lá, eu acordei com isso aqui tudo roxo, meu peito, meu rosto, porque a presa me batia, falando, ela está viva, ela está viva, e o próprio médico, negligente ali, queria me pôr na geladeira, num saco preto, como se eu estivesse morta. quando eu saí, eu pedi, eu pedi uma ajuda de saúde mental, para me passar, me transferir para um local adequado na qual eu poderia tomar minha medicação, e sempre me foi negado, nunca me consegui, e faltando a medicação que eu tinha, conforme a minha abstinência, eu tinha umas três crises convulsivas por dia, na qual quem me ajudava eram as presas. Por final, uma presa pediu para o seu familiar trazer as minhas medicações para me poder tomar, para não acontecer mais aquilo comigo. É muito doloroso tudo o que se foi passado na minha vida ali dentro como sobrevivente, porque eu uso a palavra sobrevivente mesmo, porque sobreviver ali é muito complicado. hoje, graças a Deus, eu estudo, sou coordenadora de uma coletiva, ano que vem estou começando a minha faculdade de serviço social para depois fazer direitos humanos. Eu estou acreditando muito nisso. Muito obrigada. Muito obrigada, Kirlane. De fato, você é uma sobrevivente, sobreviveu a violência do próprio Estado sobre o seu corpo, a sua história realmente mexe com todas nós, porque imaginar que uma pessoa esteja cumprindo pena efetivamente porque legalmente teve alguma inconformidade com a lei, essa pessoa não deveria ser torturada, porque está cumprindo na forma da lei com aquilo que, em algum momento, foi contra a lei. E aí, você chega no cárcere, tem toda uma situação de vulnerabilidade, toda uma situação que tornou a sua vida ainda mais vulnerável. E essa história de que você chegou a ser colocada num saco preto, porque nem o exame para saber se você estava viva foi feito é de uma desumanidade, é de uma destituição da humanidade das pessoas que é gritante. E isso está acontecendo e isso acontece por vezes dentro do cárcere e a gente nem sabe que isso aconteceu. Então, muito obrigada, Kirlane, pela sua fala, pela sua coragem, não é qualquer pessoa que tem aqui coragem de dizer o que passou e de reorganizar a sua vida como a senhora reorganizou. Então, muito obrigada, contribui muito para o que a gente pode pensar de um sistema que seja, de fato, de fato, ter, pelo menos, a vontade política de ressocialização, porque o que a gente está vendo é um sistema que mói gente, que mói vidas. Então, muito obrigada pela sua coragem e trazer esse relato tão dolorido, mas tão importante a essa audiência pública. Quero convidar agora a senhora Raquel Ribeiro, que chegou aqui para fazer uso da fala, que é familiar de pessoas que tiveram filha, né? Filho. Filho no cárcere. Por favor, Raquel. Bom dia. Está saindo. Bom dia. Me chamo Raquel Ribeiro de Souza. Sou da Maré. Bom sucesso, Maré. Moro residente na Baixa do Sapateiro. Sou maçoterapeuta. Também trabalho no UPA Maré. e tenho um filho de 18 anos no cárcere, né? Já tem oito meses. Difícil. Está sendo doloroso para ele também, que ele tem... ele já vinha com problema, com sintomas, né? Muito atordoado. E aí começou a saltar. Eu tenho uma filha que já é casada, nutricionista. Então, de uma educação muito boa que eu dei, mas eu acho que por conta da ansiedade, por conta de querer tudo em primeira mão, né? Coisas que eu não tive, eu tive que trabalhar para batalhar, para conquistar. E ele começou a saltar, né? E aí caiu lá dentro. Não foi falta de aviso, mas por conta dele... Por conta dele tem que ter esse tratamento. Eu pedi lá que fizesse esse tratamento, porque eu falei que o problema do meu filho não é cadeia. O problema do meu filho é... Eu vejo que é uma coisa de tratamento com psicólogo, psiquiatra. Só que até agora eu não tive voz. Já levei papel da assistência social e até agora eu não tive voz. E meu filho está sofrendo lá dentro. Sofrendo, não é pouco, não. Sofrendo muito. E eu, por ver ele sofrendo, eu sofro muita coisa. No domingo mesmo, ele aprontou lá dentro e ficou de castigo. E aí só Deus sabe o que passou lá dentro. Como é que está a minha cabeça aqui fora como mãe? O que está acontecendo com ele lá dentro? Porque eu não tenho notícia. E aí? Se eu encontrar meu filho, como que eu vou encontrar ele? Minha cabeça está a mil. É trabalhando, é chorando, eu posso perder o meu emprego, porque quem vai ficar atorando pessoas que estão com problema psicológico também. Hoje eu estou à base de remédio. Hoje eu me levantei à base de remédio, porque eu não sei como está meu filho. O problema dele não é cadeia. O problema dele é tratamento. Ele precisa de tratamento. porque, infelizmente, eles caem lá dentro, tem muitos que caem lá porque é ansioso, não vem de casa, não. É ansiedade, outros vêm com problema mental, e caem lá dentro. Hoje eu vejo que o meu filho nunca precisou, graças a Deus, ele tem mãe, tem pai, tem irmã, tem família, mas, para o problema dele de ansiedade, ele caiu lá dentro. E aí? Como que eu vou encontrar o meu filho hoje? Hoje mesmo, entrei em contato e ninguém me deu resposta. Se ele pode receber uma visita, se ele vai poder receber uma visita. Está lá dentro. Cadê o telefone? Que eu não consigo ligar para onde ele está para saber como está meu filho. É triste. Porque você não sabe como que vai encontrar um menino de 18 anos, presta a fazer 19 anos, não sei como encontrar meu filho. Aonde está ele? Ninguém me ligou lá de dentro para dizer, olha, o seu filho aprontou assim, assim, assim. Eu soube pela boca de terceiros. E eu cheguei lá para fazer visita e o meu filho não estava na listagem. Então, imagina um coração de uma mãe vir de lá, de lá, e não conseguir ver o meu filho cheio de bolsas. Voltei para trás. infelizmente, é a vida hoje que tem que ser vista. Tem que ser vista porque ali não é lugar de bicho, ali é lugar de pessoas que precisam de atenção. Não é pegar e jogar lá dentro. Tem que saber o processo da família, o que a família acha, o que ele causa dentro de uma casa, qual o processo que ele tem dentro da família. cadê? Ninguém nunca me chamou para perguntar nada dele, ele só tem 18 anos. Não é porque ele tem 18 anos que nem ele sabe da vida dele com o problema que ele tem. E até hoje não me chamaram para saber como é que era a relação dele dentro de casa, se ele era muito nervoso, se ele era assim, por que ele caiu nisso aí. Porque para ajudar ele, oito meses, sem fazer um tratamento psicológico lá dentro, psiquiátrico, e aí fica dando trabalho para quem? Para quem está lá dentro sofrendo também. Porque ele está dando trabalho lá dentro. Mas não é porque ele quer, não. Porque ele tem problema. E desde pequeno. E aí? Quem vai fazer? Eu não quero enterrar meu filho. porque eu só tive dois filhos. E eu tive filho para quê? Para me dar gosto. Mas, se tem problema, vamos tratar. Bom dia para todos. E agradeço a oportunidade de estar falando aqui. muito obrigada, senhora Raquel, que traz aí o relato de um familiar. E é importante dizer que aqui já foi dito do abandono no caso de mulheres. Porque a família abandona, não é, Kirlane? E, no caso de homens, a família não abandona. É importante a gente olhar isso, ver a perspectiva da fila no cárcere. Como é a fila do cárcere masculino e como é a fila do cárcere feminino? A gente tem... As mulheres são duplamente, triplamente penalizadas, porque as mães dos homens que cometeram alguma infração, as mulheres, as companheiras, não abandonam. Agora, quando uma mulher comete alguma infração, ela é abandonada pela família, pelo companheiro e por todo mundo. Eu acho que isso é um elemento importante para a gente pensar o quanto que a mulher é penalizada por diversas vezes a mais quando comparado à relação dos homens. E a população LGBTQIA+, então, nem se fala. Então, é superimportante a gente olhar essa perspectiva do quanto que a nossa sociedade também reproduz todo um processo de machismo em misoginia quando é a mulher a que tem que estar cumprindo alguma pena. Eu acho que é importante olhar. Muito obrigada pelo seu relato, senhora Raquel. Convido agora a Ana Paula Uziel, pesquisadora da UERJ, a fazer o uso da fala. E muito obrigada pela sua presença. Bom dia, todos os professores da UERJ. Eu sou professora da UERJ, do Instituto de Psicologia. Trabalho com Psicologia Jurídica. Queria agradecer o convite para estar aqui. Cumprimento a deputada Renata Souza e todas as outras autoridades de nome dela. Muito bom e muito duro ouvir antes de mim a Kirlane, a Raquel, Natália. E a universidade, que eu acredito, tem que estar aqui. Tem que estar também dentro do cárcere e também dentro do sócio-educativo, porque é assim que a gente interage com a sociedade. A universidade não pode ficar completamente fora como se ela fosse uma bolha. Então, a gente acredita em uma academia que seja engajada, que seja integrada, que tenha um compromisso político de transformação social. Então, por isso, a gente está dentro do sistema prisional, a gente está dentro do sistema sócio-educativo e outras frentes também, mas são delas que eu vou falar aqui hoje um pouco para vocês. A gente, então, o nosso grupo, vou falar sempre no plural, porque nós somos um grupo de pesquisa, Luísa e Camila estão aqui atrás de mim, também integram esse mesmo grupo. Desde 2010, então, a gente vem desenvolvendo pesquisas nas unidades prisionais e desde 2014. Ana, por favor, você pode chegar um pouco mais do microfone próximo? É isso? Obrigada. Foi? Então, desde 2010, a gente faz pesquisa no sistema prisional, começamos com uma pesquisa sobre maternidade no sistema prisional, numa época em que a gente tinha muito mais mulheres grávidas e presas do que tem hoje. não é para ter ninguém, mas a gente tinha muito mais. Elas também não estavam concentradas no TB, ficavam espalhadas. E, na época da pesquisa, por exemplo, na UMI, tinham quase 40 mulheres. Então, era um outro momento, muito diferente. Não estou dizendo com isso que está resolvido de jeito nenhum, mas é que a gente tem possibilidade de... A gente tem que acreditar, apesar de tudo que tem possibilidade de mudança, a gente tem que conseguir os caminhos, seja através do legislativo, do judiciário, do movimento social, para a gente conseguir... Do sistema de justiça como um todo. A gente, então, a partir da universidade, a gente faz rodas de conversas com mulheres cis, com mulheres trans, travestis, com meninas e meninos no sistema socioeducativo. Fazemos também entrevistas, dependendo do que tipo de trabalho a gente vai desenvolvendo. Eu queria, então, a partir dessas pesquisas que a gente tem feito nesses últimos quase 15 anos, levantar cinco temas que eu acho que têm a ver, que já foram tocados pela Natália, pela Raquel, pela Kirlane, pela deputada Renata, e que a gente também trabalha para contribuir e engrossar esse caldo na luta pela defesa dos direitos humanos. Bom, primeiro, são as construções de feminilidade no cárcere, que são muito marcadas pela lógica da segurança. A ideia é que, então, essas feminilidades têm que ser contidas, essas mulheres têm que ser contidas. São frequentes as observações de desequilíbrio das mulheres e meninas em cumprimento de privação de liberdade, que são entendidas, então, as suas manifestações de exigências de direitos ou de revolta, de desacordo com as regras e com as arbitrariedades do sistema são entendidas como perturbação mental e como um problema de hormônio. São sempre formas de desqualificação mesmo dessas mulheres, sejam mulheres cis, sejam mulheres trans, sejam travestis, essas figuras femininas. Esse entendimento, então, é marcado, como a deputada Renata já falou aqui algumas vezes, por essa sociedade machista e misógina. E a gente vê que esse tipo de relação vai construindo argumentos também nos processos das meninas. Além da nossa presença física nas unidades, a gente também tem feito pesquisas sobre os processos das meninas. Em breve, vamos começar a fazer pesquisa com os processos das mulheres. E a gente vê, então, essas marcas dessa misoginia, desse machismo, desse entendimento de que as mulheres são desequilibradas também nos processos. Quando, por exemplo, se tem um pedido para a retirada das filhas das meninas adolescentes que são mães. Um segundo ponto, então, o primeiro seria esse, as considerações sobre a feminilidade no cárcere. Um segundo ponto seria a questão da maternidade, que também já foi bastante tocada aqui, seja pela Raquel, como mãe de alguém que está no cárcere, seja pela Natália, que traz os dados do mecanismo. Queria lembrar, de novo, o marco legal da primeira infância, de 2016, que vai alterar, vai fazer várias alterações no Código de Processo Penal, e sempre no intuito de garantir a convivência familiar e comunitária, garantir que essas crianças tenham direito a ficar com as suas mães, seja no cárcere, se elas forem bebês, seja em casa, onde essas mulheres deveriam estar, ou então nas visitas, que eu acho que também é uma questão importante para a gente tocar aqui, que são cada vez mais difíceis por conta da portaria de visitação, o que não facilita nem um pouco que essas crianças e adolescentes estejam perto das suas mães e dos seus pais também, mas aqui a gente está tratando especificamente das mulheres. A gente sabe que as mulheres somos as principais cuidadoras das crianças e as pesquisas vão mostrando, a gente tem feito também mutirões nas unidades femininas e com algumas parcerias, inclusive até com parcerias com o Poder Judiciário, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, no sentido de, sempre que é, se é possível, fazer essas parcerias, no sentido de fazer um levantamento então e ver como é que estão as situações, como é que está a situação dessas mulheres que têm crianças, que têm crianças pequenas, como é que está a situação da visitação e a gente tem se deparado com casos de mulheres que não veem suas crianças há cinco, seis, sete anos, o que é gravíssimo. E, ao mesmo tempo, tem uma ação importante, acho, inclusive da Defensoria Pública, no sentido de se rediscutir essa portaria de visitação, que ela é bastante limitadora, exigindo carteirinha, exigindo uma série de burocracias. A gente vem defendendo, então, que não tenha isso, que as crianças e os adolescentes, jovens, possam visitar seus pais e mães mais livremente, e que isso não tenha necessidade de carteirinha até que complete, por exemplo, a maioridade. Um terceiro aspecto, um terceiro ponto importante quando a gente está falando de mulheres, são as questões das mulheres trans, travestis. Eu acho que tem uma questão aí que é importante, que a gente tem se deparado com isso também, porque estamos há mais de um ano e meio nas audiências de custódia, na porta de entrada feminina e masculina. Uma das questões é que as mulheres trans e travestis entram pela porta de entrada masculina. Isso é uma grande e importante questão para a gente discutir. Pensar que um dos argumentos seria a entrada delas pela porta masculina para se garantir, depois, se forem presas, ficarem nas unidades masculinas. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu acho que é um outro ponto sobre o qual a gente tem que se debruçar também. Uma coisa é a porta de entrada, outra coisa é o cárcere, até porque muitas das pessoas não deveriam estar presas, não estou aqui defendendo a prisão, ao contrário, mas a maior parte delas que estão lá nem deveria. Então, não faz sentido nenhum dizer que a porta de entrada tem que ser masculina para poder garantir a estada depois. Então, acho que essa é uma outra questão importante. Queria lembrar também que a presença de uma menina, de uma adolescente trans, uns anos atrás, no sistema socioeducativo foi superimportante para gerar um grupo de trabalho, inclusive uma comissão dentro do próprio Degase, para se discutir permanentemente as questões de gênero e sexualidade. Então, foi muito interessante como a instituição teve que se mexer a partir dali, porque foi uma exigência, claro, que essa menina pudesse cumprir a medida socioeducativa determinada numa unidade adequada ao gênero com o qual ela se reconhecia. queria também chamar a atenção para a invisibilidade total de homens trans, que são homens, embora sejam corpos com vagina, que são muitas vezes completamente esquecidas. E a gente, inclusive, fez uma pesquisa, uma época em que a gente disse que queria conversar com homens trans, e a resposta da CEAP foi acho que vocês estão pedindo a unidade errada, não tem isso aqui, sequer sabiam o que eram homens trans. Dizendo que a gente teria, porque a gente pediu, então, nas unidades femininas, que é onde eles estão. E aí disseram, encaminharam a gente para o Evaristo, falei, bom, no Evaristo não tem homens trans. Então, a gente teve que dar uma aula também, explicar, mostrando o quanto essas questões são importantes, esse letramento de gênero, de sexualidade. Um quarto ponto, já encaminhando para o final da minha fala, essa punição que atinge a família. Acho que o depoimento da Raquel é o mais óbvio, e acho que também é a história da Kirlane sobre o quanto essa questão da punição atende a família. Então, além da falta de convivência que está prevista em lei, todos os estigmas que são da pessoa que está presa e que acabam também passando para as famílias. E a gente tem se deparado nos processos com questões que também são muito importantes, que é uma desqualificação das próprias mães dessas adolescentes. E acho que a Raquel falou muito sobre isso também. Como então essas meninas estão ali cumprindo medidas socioeducativas, não porque se encarceram demais, mas porque essas mães então teriam falhado. E, uma vez que elas falharam, elas também não têm condição de cuidar das suas filhas nem dos seus netos. É mais uma justificativa que aparece nos processos que a gente tem analisado e nas conversas que a gente já fez com as meninas como justificativa para que, então, essas crianças muito pequenas sejam colocadas para adoção. Um último ponto, então, que eu gostaria de voltar. Eu mencionei rapidamente. A gente está, há mais de um ano e meio, realizando atendimentos prévios nas audiências de custódia para um projeto que está coordenado pela Luísa, que está aqui atrás de mim. E, lá, a gente faz um trabalho, então, de extensão e pesquisa. A Ana Carolina também está aqui. Tem vários membros desse projeto, que é uma... E a gente tem aqui, dentro da universidade, uma parceria também com a UFRJ, e a gente tem ali, então, estudantes de diversos momentos, então, de graduação, de mestrado, doutorado, que eu acho que é absolutamente importante também para a formação das pessoas estarem ali. E o que a gente imagina é que, a partir daí, a gente possa, então, contribuir para a formação de políticas públicas e que, efetivamente, a porta de entrada seja um lugar não de encarceramento, mas de lembrança da violação dos direitos e que se acabe, então, com essa violação dos direitos. E o que a gente tem visto, na verdade, é se entender a prisão domiciliar como uma alternativa penal. Ela não é. Ela é uma medida bastante restritiva, inclusive. Tem uma série de discussões nesse momento a respeito disso, do quanto essas mulheres que acabam recebendo a prisão domiciliar, elas também têm tantas restrições que é difícil elas garantirem mesmo a vida cotidiana. Se elas estão em casa para cuidar dos filhos, para não se serem afastadas dos filhos, elas acabam, na verdade, não conseguindo cumprir, levar a criança na escola, ao médico, etc. Bom, então, só fechando, acho que tem uma série de especificidades de gênero aí no carceramento feminino, que a gente tem que falar sobre isso. São inúmeras violações, mas também são inúmeras frentes de luta, e eu acho que a universidade tem que se juntar e quem está engajado na transformação social. Obrigada. Muito obrigada, Ana Paula. Acabei de ter a informação aqui de que a senhora Aline, representante da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, está a caminho, então a gente espera que ela chegue aqui, inclusive para nos apresentar qual é o projeto, qual é o programa que hoje a Secretaria de Assistência Penitenciária está tendo com vistas aos direitos das mulheres no cárcere. Então, muito obrigada, Ana Paula, pela sua exposição. Convido agora a fazer uso da fala a deputada Indy Armelau, que também vai ter que se retirar, mas já agradeço a sua presença. Bom dia para todos. Antes de tudo, eu já ia falar sobre isso. Hoje temos uma secretária à frente da pasta. Acho que convidá-la para vir tirar todas as dúvidas e esclarecer muitas coisas aqui ditas, que para mim também é novidade, que eu faço parte do grupo da Polícia Penal. Meu marido é policial penal, então muitas coisas que estão sendo ditas aqui a gente precisa estudar um pouco mais. Chamar ela aqui, que ela está à frente da pasta. Ela vai ter todos os dados para poder falar sobre. Sobre ressocialização, fazemos parte de uma frente parlamentar para abrir com o Daniel Liberão sobre isso. Nós estamos realmente preocupados porque a ideia é ter um preso saindo que saiba estar novamente na sociedade e não um bicho. Então, apesar de nós termos as nossas diferenças partidárias, eu e Renata, muitas, a gente sempre luta para o melhor da população. Então, se ficar degladiando, nunca vai chegar no denominador, a gente nunca vai conseguir andar. Então, a gente tem que saber dividir de um lado do outro para saber andar para frente. Então, acredito que chamar a secretária aqui para explicar melhor o que está acontecendo é o melhor dos mundos. Sobre encarceramento, tanto feminino como masculino, acredito no que vocês estão falando. Mas, muitas das vezes, a gente também tem que ver que para toda a ação tem uma consequência. Nem todos que estão ali, não estou falando sobre o caso da senhora que está aqui, são problemas psicológicos. Muitos realmente cometeram crimes, mas muitos que precisam de assistência não têm. Então, o estudo tem que ser a fundo. quando a gente coloca no leque muito grande, quem realmente precisa de atenção não tem, porque tudo fica viralizado de uma maneira errada. Então, a Kirlane falou que precisava de assistência, não teve, porque as outras demais que não precisavam falavam que precisavam e ela simplesmente não teve atenção. Então, a gente tem que ver que quando a gente viraliza algo, quem realmente precisa de atenção não tem. sobre o encarceramento de LGBTIQ+, mulheres e homens, estamos passando por um problema porque LGBTIQ+, as mulheres trans em alguns municípios, municípios não, estados, países, violentaram as presidiárias. Por quê? Engravidaram as mulheres. Não estou falando que aqui as pessoas são de má índole, mas, infelizmente, pessoas se passam por mulheres pedófilos e abusadores para abusar de nós, mulheres, abusarem de vocês, mulheres trans. Então, a gente tem que pensar como que a gente vai trabalhar para quê? homens trans não sofrem abuso nos masculinos e as mulheres trans, ao entrar, não agridam as mulheres. Eu não estou falando que aqui as mulheres trans vão agredir a nós, que vocês estão aqui justamente lutando pelas mulheres. Mas, infelizmente, quando a gente abre a porta para o encarceramento onde gênero, um homem sente mulher, entra, as mulheres estão sendo violentadas. Então, a gente tem que sentar com a secretária e falar, cara, a gente precisa de um espaço para as mulheres trans que elas sejam tratadas com respeito, com hormônios, desculpa, eu estou aprendendo agora, com os hormônios que precisam, com o tratamento que precisa, porque não tem como encarcerar junto por conta de pessoas mais, mais mesmo, que são homens que simplesmente dizem me sinto mulher e foi lá, vocês podem estudar, mulheres estão sendo violentadas em prisão. isso é muito preocupante, tanto para as mulheres trans como para as mulheres normais e tantos para os homens trans que forem para os homens. Então, a gente tem que sentar e conversar, porque ninguém aqui merece ser violentado, todo mundo aqui tem que ser respeitado, independente de como se vê ou como se chama. Então, apesar das nossas diferenças, eu estou aqui, eu faço parte da comissão de segurança, fiquei muito preocupada com o que foi relatado, vou pedir à nossa presidente, se puder, a menina está vindo, fazer todos os questionamentos, eu vou querer saber realmente, mas temos que estudar um jeito sobre encarceramento, porque, infelizmente, as pessoas de boa índole que aqui estão, que realmente são mulheres trans, estão perdendo espaço porque homens doentes estão se passando por vocês e estão agredindo a nós. Então, isso muito nos preocupa. Então, eu quero sempre que vocês saibam, não é o público LGBTQ+, e sim pessoas doentes que se passam por vocês e agridem todos vocês. Então, eu vou ter que sair que eu tenho uma reunião, eu e Renata, a gente é cheio de comissão, a gente fica correndo pela casa, tá? O meu gabinete, eu tenho uma visão partidária diferente, como eu falei, mas o meu gabinete está de portas abertas sempre, a Renata sabe disso, a gente conversa, a Verônica, a Dani Balba, a Dani Monteiro, acho que aqui, independente de maneira, a gente tem que se unir para a população andar, senão a gente vai ficar batendo em murro e ponta de faca, tá? Meu nome é Índia, agradeço a palavra, a Renata tem levado essa comissão com uma excelência, uma maestria muito grande, escutando a todos, principalmente pessoas que são de outras visões, e aqui eu declaro, quando se for convidar a secretária do SEAP, eu quero estar presente para realmente saber o que está acontecendo e vamos tentar arrumar um jeito desse encarceramento, dessa visita psicológica, desse tratamento hormonal realmente acontecer da maneira que todos precisam. Tá bom? Obrigada. Obrigada, deputada Índia. A gente sabe o quanto que as dificuldades, até nesse letramento com relação ao gênero e sexualidade, é completamente distorcido dentro do próprio sistema, porque não consegue superar a lógica do preconceito da discriminação. Então, essa perspectiva é uma perspectiva importante e que a gente quer mais espaços de diálogo. A secretária do SEAP foi convidada e a gente está aqui aguardando, inclusive o Ministério Público, inclusive também o Degaze, também foi convidado. A pessoa é a Aline. E a gente está subindo no elevador. Então, claro, passo sim. Nada. Então, nós temos aí a possibilidade de fazer desses debates, debates que façam sentido para a nossa população e que a gente não reproduza os estigmas, as violências e as desinformações que muitas vezes é colocado. Por isso, aqui foi muito importante também a apresentação dessas pesquisas e também desse olhar mais apurado e sensível feito pelo próprio mecanismo que está dentro do cárcere, que está visitando e está tendo uma visão também da complexidade que esses temas nos trazem. Então, quero agradecer aqui a presença também da Carol Bispo. Elas existem. A última vez que eu vi a Carol, a gente se viu. Ela online estava nos Estados Unidos. E um prazer recebê-la de volta, Carol. Quero agradecer a presença da Mônica Xavier do Instituto por Direitos e Igualdade, ID. Agradecer também a presença da Ana Paula Soieiro e da Elane Souza do Instituto Nelson Mandela, da Vânia Silvia do Movimento Mães da Maré. Muito obrigada pela sua presença. Da Mila Coelho, da assessoria parlamentar da deputada federal Talíria Petroni. Muito obrigada pela sua presença. e também da senhora Marisette, da assessoria da deputada Franciane Mota. Muito obrigada pela sua presença. Convido agora a fazer uso da fala a senhora Lohana Carla da Silva, mulher trans, sobrevivente do sistema prisional. Muito obrigada pela sua presença. Peço à senhora Gisele que possa contribuir para que a senhora Lohana faça o uso da palavra. A senhora tem cinco minutos. Obrigada. Eu sou Lohana Carla, sou uma da coordenadora do Instituto Trans da Maré e participante do Elas Existe. E queria aqui pedir uma salva de palmas para outras sobreviventes do Cáceros Privados, que são as mulheres trans que estão aqui e que se levam. bem-vindas. Essa é a casa do povo, essa é a casa de vocês. Obrigada. Falar sobre o Cácero, falar das mulheres trans no Cácero é falar de crime de sobrevivência. Os crimes que as mulheres trans cometem é por sobrevivência, por não ter o grau de escolaridade adequado e, quando elas têm o grau de escolaridade adequado, elas têm a transfobia com elas, que é onde o sistema de trabalho não nos aceita por ser trans ou por ser negra. e isso tudo afeta essa mulher trans. Entendeu? E aí, ela fica com uma dificuldade até não ser atendida por advogados, onde tem os coletivos do Elas Existe, Casa Aném, o Rio Sem Homofobia e vários centros de cidadania que estão tendo aqui no Rio de Janeiro, que ajudam essas mulheres no Cácero, que é bem difícil e é muita dor para todas as mulheres trans. Eu, quando eu passei por lá, foi muito difícil, foi violento. A chegada na delegacia a ir ao presídio e passar pela audiência de custódia. Tudo foi muito agressivo. O tratamento do delegado, dos policiais, que não estão abertos aos gêneros das mulheres trans, toda hora eles te perguntam quando você tem um nome retificado e você ainda não é operada, que eles pedem para você tirar a roupa a todo momento. Em que cela você ficar e aonde você vai ficar e já começa a violência ali na delegacia, ao ir ao presídio. E aí, essas mulheres trans também, quando ela falou ali que precisam dos remédios, são hormônios de terapia e as meninas trans que têm o vírus HIV e AIDS, que são os antivirais, que são muito complicados a entrar dentro dos presídios. Também são muito, é muita coisa para chegar. A única coisa que eu acho do sistema presencial é do presídio para os travestis, que o que eu vejo em mim, com a minha experiência e das meninas trans que eu atendo dentro do meu coletivo é o afeto que elas têm lá dentro. Eu acho que é o único momento que elas aqui estão de prova onde os homens aceitam assumir as mulheres trans e aqui fora eles não aceitam. A única coisa que eu acho que a mulher trans tem dentro do presídio é isso, o afeto. Esse afeto chega lá com elas. Sobre as outras coisas, é muita violência. Acho que a gente passa por muita opressão fora e dentro. E aí o grande problema é essas mulheres trans quando saem da prisão para onde elas vão? Elas continuam sem trabalho, elas continuam sem o grau de escola, elas continuam sem expectativas de vida e elas são expulsas de vários sistemas que são da sua casa, das suas escolas como algumas meninas que a gente acolhe que estão dentro das malocas e até dentro das malocas elas sofrem opressões com outras mulheres sobre a rua. E aí então quando a polícia passa, quando elas apanham, eles levam tudo delas e como que essas mulheres trans continuam? Elas continuam no delito da sua sobrevivência. Elas têm que ser sobreviventes, elas têm que sobreviver. e o sistema em si, eles olham e não fazem muita coisa para as pessoas trans e travestis. E quando elas não têm esse grau de escola e elas tentam vir que elas têm que arrumar um trabalho e elas tentam ir para o telemarketing, elas têm um grande problema porque elas são avós. Quando elas são mulheres trans, avós não são femininas. Então, elas começam ainda sendo agredidas por não ser respeitadas ao seu pronome. Elas ainda são agredidas por ser trans e sofrer a transfobia. Mesmo elas por trás tentando arrumar um emprego formal, elas são agredidas por transfobia por causa da sua voz. Se for um homem trans, é porque tem a voz feminina. Se for uma mulher trans, é porque sua voz é grossa. Então, tudo é bem difícil para a mulher trans inserir elas no mercado de trabalho. E são poucos apoios que nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro para as mulheres trans inseridas em um emprego formal. A gente não tem muita ajuda da Casa NEM, com o Prepara NEM, o Foto NEM, e a Cozinha NEM, tentando dar renda para essa população que são um pouco esquecidas. E falar também sobre o Elas Existe, que é um projeto que acolhe todos os tipos de mulher, não só mulheres cis. Eu faço parte de lá, sou muito bem acolhida, tanto como advogados e psicólogos. Mas é difícil porque eu acho que lá elas ainda não têm como abraçar todas. O mais que elas queiram, elas não têm ainda esse equipamento de abraçar todas as mulheres trans e mulheres cis, que ainda ficam na fila de espera para ser atendidas pelo projeto. Entendeu? Muito obrigado. Muito obrigada, Lohana. Super importante você trazer esse relato da situação das mulheres trans dentro do cárcere. Não tenho dúvida nenhuma de quanto os homens trans hoje têm uma dificuldade até de ser compreendido na sua complexidade. Se nós aqui fora, fora do cárcere, temos uma dificuldade de entender também de obrigar aos órgãos públicos a atender os homens trans de maneira concreta. A gente fez uma audiência pública com relação à possibilidade dos direitos reprodutivos e os homens trans que parem têm uma situação delicadíssima. Você imagina um homem trans grávido dentro do sistema prisional, dentro do sistema de privação de liberdade. Então, esses são debates que a gente precisa fazer de maneira muito concreta e sensibilizar o poder público para esse olhar mais sensível e profissionalizado também de como essa é uma máquina de moer, gente. Então, muito obrigada pelo seu depoimento. A senhora Aline Camilo já chegou aqui, representante da Secretaria do Estado de Administração Penitenciária. A gente já ouviu aqui a apresentação de dados relacionados a pesquisas feitas na UERJ e também pelo próprio mecanismo de combate e prevenção da tortura. Então, e estamos ouvindo agora os relatos. E aí, eu gostaria de convidar agora a fazer uso da fala a senhora Gisele Frolentino, que é da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial. Muito obrigada pela sua presença. A senhora tem cinco minutos. Olá, bom dia. Meu nome é Gisele, eu sou coordenadora executiva da Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial. Eu queria muito agradecer o convite da Comissão de Defesa de Direitos da Mulher por ter proposto essa audiência pública, na verdade, que é um debate tão urgente e importante para a gente que compõe movimentos abolicionistas, policiais e prisionais. Na verdade, eu queria fazer uma breve intervenção muito sobre o papel do Legislativo na luta abolicionista. Débora, você pode passar, por favor. Eu trouxe um panorama, mas acho que a Natália já falou muito bem sobre isso, como é o sistema prisional, o feminino. Infelizmente, aqueles dados são apenas de mulheres cis. O debate é importante à produção de dados sobre a LGBTQI até mais, principalmente para a gente entender qual é o panorama da identidade de gênero e da sexualidade no sistema prisional. Esses dados são de sistemas de informações penitenciárias e, no final de dezembro de 2022, no Rio de Janeiro, nós temos ainda 1.749 mulheres privadas de liberdade, sendo oito lactantes e 13 gestantes. Entendendo que o perfil geral dessas mulheres que estão privadas de liberdade são mulheres negras, adultas, com baixa escolaridade e presas por crimes contra o patrimônio e lei de drogas. Ao mesmo tempo, essas unidades prisionais, nenhuma delas contam com creche. Apenas uma tem um estabelecimento com berçário e 24% delas não possuem nenhum tipo de módulo de educação. Então, esse sistema prisional que está sendo posto, ele dá andamento ao genocídio da população negra e, em nenhum momento, entende o combate à violência apenas com uma espinha dorsal através do racismo estrutural. O debate de segurança pública hoje é fundado na criação de inimigos públicos para justificar uma digita guerra às drogas e não entender como acontece o problema social de enfrentamento à violência. Débora, pode passar, por favor? A iniciativa é uma organização social da Baixada. A gente trabalha com violência de Estado, com enfrentamento ao racismo e aos privilégios da branquitude. A iniciativa, nós temos um projeto chamado de Olho na Alerj, que sistematiza e monitora as proposições legislativas da casa no debate de segurança pública. E nós integramos a Frente Estadual pelo Desencarceramento e o Fórum Popular de Segurança Pública, inclusive, que são nossos grandes parceiros nessa incidência. A Patrícia Oliveira está aqui e é uma das pessoas incansáveis na disputa por incidência política dentro dessa casa. E a gente identificou, na verdade, que existe uma longa produção legislativa sobre o debate do sistema prisional. Nos últimos oito anos, três legislaturas, foram 88 projetos de leis, propostas legislativas, na verdade, falando sobre o sistema prisional. A maior parte delas ignora completamente a questão de gênero e sexualidade. Existe uma completa ausência de políticas direcionadas para a saúde da mulher privada de liberdade, como exemplo. a maior parte dessas matérias legislativas tratam sobre trabalho compulsório para pessoas privadas de liberdade, tratam sobre expansão e privatização do sistema prisional, inclusive, com a tentativa incessante de retirar direitos sociais conquistados pelas populações privadas de liberdade, como visita íntima. E a tentativa sempre que aparece todo ano, na verdade, de intensificar a militarização e o vigilantismo dentro do sistema prisional. a gente assiste na legislatura de 2019, junto com a questão da pandemia de covid, o aumento de matérias legislativas sobre o sistema prisional. E essas matérias, na verdade, tratam muito sobre a questão de impedir o contágio de covid-19 dentro do sistema prisional, mas, ao mesmo tempo, também protocolam algumas arbitrariedades, que era a tentativa de colocar pessoas privadas de liberdade em containers, por exemplo. E a gente contou com a participação da deputada Renata Souza para impedir essa arbitrariedade através também de uma medida legislativa. Dessas 88, apenas quatro medidas tratam sobre a questão de gênero, não é verdade, para mulheres cis e trans, com o programa de saúde da mulher privada de liberdade, a proibição do uso de algemas durante o parto e um programa de dignidade menstrual, que também foi proposto pela deputada. A deputada, inclusive, junto com Dionísio Lins, são os autores do maior número de medidas legislativas sobre o sistema prisional dentro dessa casa nas últimas três legislaturas. O que a gente assiste, na verdade, é uma tentativa de implementação desse modelo militarizado, tacanho e assassino dentro do sistema prisional, em nenhum momento é pensada a ressocialização dessas pessoas, sem contar as inúmeras formas de proibir visitas e tentar impedir qualquer tipo de sociabilidade e solidariedade com as pessoas que estão privadas no cárcere. Pode passar, por favor? E a gente entende que fazer advoca-se dentro dessa casa e pensar medidas legislativas também é um dispositivo de desencarceramento. Durante o Covid, a gente assistiu a uma tentativa de desencarcerar pessoas por conta da pandemia e diminuir o número da comunidade privada de liberdade, por exemplo. A maior parte dessas pessoas estão privadas por conta de lei de drogas e crimes de patrimônio, extorsão, assassinato, extorsão, furto, estelionato, associação ao tráfico e tráfico de drogas. Isso não é um argumento plausível para manter pessoas privadas de liberdade. Em média, o delito tem de 8 a 15 anos de reclusão dessas pessoas. E a gente entende como uma medida pensar o desencarceramento como um dispositivo inclusive de reparação histórica da população preta. Acreditamos que esse espaço legislativo é importante na luta dos direitos das pessoas privadas de liberdade até para reverter os atuais retrocessos que a gente assiste na produção legislativa dessa casa, como a criação da polícia penal que pode também fazer operações extramuras. Por isso, a gente gostaria de somar esforços com a LERD, principalmente com a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, para pensar para pensar outras formas de criar dispositivos que possam garantir políticas públicas de dignidade dentro do sistema prisional. Então, a gente colocou uma série de recomendação como a desativação da unidade de perfil misto, a proibição de policiais penais masculinos realizarem a custódia no sistema prisional feminino, a criação de dados para a população LGBTQIA+, a mais, nas prisões, a atualização periódica de informações penitenciárias com especial recorte à raça, classe, gênero e território. Os dados que a gente tem são dados muito confusos e com pouca descrição estatística, inclusive. E um acesso amplo ao programa de saúde da mulher que foi protocolado nessa casa com recebimento de kit de higiene e medicamentos. A gente entende que é possível fazer política pública para o sistema prisional, mas é preciso pensar em conjunto com a sociedade civil, com os movimentos e organizações que aqui estão presentes. Eu acho que a Frente é o maior delas, que consegue mobilizar familiares e egressos e pessoas privadas de liberdade. E a gente compõe esse grupo. A iniciativa, inicialmente, trabalha com violações de Estado, chacinas, assassinatos, desaparecimentos forçados, desaparecimentos forçados que também acontecem no cárcere, e isso não é discutido, principalmente. Mas, hoje, a gente vem somar de esforços junto com a Frente e com o Fórum Popular de Segurança Pública para pensar o debate de cárcere e reforçar que, para ter emancipação do povo negro, é preciso um mundo sem polícia e sem prisão. Obrigada. Muito obrigada, Gisele. Muito importante as recomendações apresentadas pela iniciativa, inclusive, pedir para que você possa disponibilizar a esta comissão para que a gente possa também avaliar quais que podem efetivamente virar também uma iniciativa da Assembleia Legislativa. Eu acho que não faltam projetos de lei, não faltam a lei maior que a nossa Constituição, que garante a dignidade, mas, evidentemente, a produção de uma perspectiva de dignidade humana sobre a população privada de liberdade é fundamental. não à toa nós temos se debruçado na nossa mandata em produzir projetos de lei nesse sentido. E aí, é importante dizer também que nós temos feito uma provocação à própria Secretaria de Mulheres do Estado, uma secretaria recém-criada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, justamente para pensarmos na dignidade menstrual dessas mulheres, como a Kirlane já trouxe aqui. Falamos, inclusive, com a ministra de Políticas para as Mulheres, a senhora Cida, trazendo um elemento que é central hoje. Há, por exemplo, no Talavera Bruce, máquinas que produzem fraldas geriátricas. E essas máquinas não são utilizadas de maneira a fazer, por exemplo, que era só um ajuste para fazer absorventes higiênicos. Enfim, a gente poder fazer essa transformação, porque, muitas vezes, as próprias mulheres em situação de privação de liberdade não podem fazer uso dos materiais que são produzidos dentro do sistema carcerário. E isso é uma distorção da realidade, uma distorção da possibilidade que a gente tem dentro dos cárceres. Então, esse é um debate que eu abri com a ministra de Políticas para as Mulheres, já abri essa discussão também com a própria secretária de Mulheres e espero que a gente possa ter um encaminhamento necessário e importante, porque esse foi feito um debate em âmbito nacional também pelas mulheres de Axé, que trouxe esse debate sobre a dignidade menstrual também dentro do cárcere. Então, estamos irmanadas na luta pela possibilidade de ter a produção do mínimo possível para a dignidade de uma mulher que menstrua todos os meses e que tem de uma pessoa que menstrua, porque a gente precisa lembrar dos homens trans nesse debate e que não tem a sua dignidade reconhecida. e, por vezes, o próprio Estado é a grande figura dessa tortura. Então, nesse sentido, dizer para a Gisele que estamos caminhando e a gente conta também com a iniciativa nesse processo. Queria convidar agora a Paula Formoso da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro para fazer uso da fala, a Defensoria que tem acompanhado de maneira concreta também essas situações e muito obrigada pela sua presença no dia de hoje. Bom dia. Bom dia a todos. Só chega um pouquinho mais pouco. Isso. Todas e todos. Queria agradecer o convite. É muito importante esse debate. Cumprimento a todas aqui, todos os presentes na pessoa da deputada Renata Souza. Meu nome é Paula, sou defensora pública há 12 anos. Atualmente, eu trabalho, sou subcoordenadora da CD Dica em matéria socioeducativa. O que significa isso? Então, é a parte que cuida das meninas e meninos, adolescentes, que estão em cumprimento de medida socioeducativa. E muitos dados aqui, vou tentar ser breve, muitos dados foram trazidos de forma brilhante para a Natália. Aliás, o mecanismo é um parceiro da Defensoria Pública. Inclusive, algumas fiscalizações a gente faz em conjunto. Então, é muito importante essa parceria para que a gente consiga, que os atores do sistema de garantia de direitos se unam para conseguir não ouvir mais discursos como esses. É muito triste ouvir a senhora Kirlane, ouvir tantas vezes hoje a palavra sobrevivente, sobrevivente. A gente não pode admitir isso. Ouvir a história da senhora Raquel e sobrevivente que tem que ser, inclusive, fora do cárcere. é a vida cada dia que elas acordam. Essas mulheres que são invisibilizadas, elas sobreviveram mais um dia. Elas não têm direito de viver com dignidade. Ouvir, muito me tocou também o depoimento da senhora Raquel, que é um jovem de 18 anos que praticamente acabou de sair da adolescência. Essa questão da saúde mental é um fator muito preocupante. hoje a gente tem no Degase, infelizmente, não tem a presença de nenhum representante aqui do Degase, que seria muito importante participar desse debate, mas a gente tem um aumento de adolescentes, especialmente das meninas, com tentativas suicidas, ideações suicidas, questões de automutilação. A saúde mental ainda é ignorada, é um tabu. muitas vezes vistos pelas autoridades, pelos participantes, como está querendo chamar a atenção, mas é boa na hora de cometer ato infracional, de cometer o crime, está bonzinho, só fica ruim aqui dentro. Infelizmente, a gente ainda tem muito preconceito na fala e no tratamento de todos os envolvidos. A gente tem uma falta de sensibilização. Infelizmente, como muitos já falaram aqui, é um sistema racista, misógino, e é tão bem feito que a gente vê essa fala, por exemplo, misógino reproduzida por mulheres. Eu vou dar um exemplo de uma situação que muito me tocou quando a gente assumi em janeiro. A gente fez umas vistorias nas unidades e, quando a gente foi fazer uma vistoria no PAC, que é a única unidade feminina do estado do Rio de Janeiro, todas as meninas vão para o PAC, o que, inclusive, dificulta muito a convivência familiar, porque a medida de internação, que deveria ser excepcional, ela não é tratada de forma excepcional, a gente sabe disso, pelo contrário. Então, fazendo, olhando lá nos alojamentos, me chamou a atenção não ter um rádio, não ter uma televisão. Terminei isso aí, fui conversar com a direção da unidade, por que as meninas não têm um rádio, uma televisão, como acontece com todos os meninos? Ah, doutora, sabe como é mulher, não é? As meninas, vai dar briga, elas não conseguem se comportar. Ah, esse tipo de fala vindo da direção na época da unidade. Quer dizer, as meninas são tratadas, as mulheres, a gente, é muito triste ver que a fala que a gente vê no sistema penitenciário é exatamente o que acontece no sistema socioeducativo, apesar da prioridade absoluta dos adolescentes, são tratados porque é um sistema, eu acho que, já começa ali, começa na infância, quando a gente quer separar essas crianças das suas famílias, é um projeto muito bem arquitetado. Continua na adolescência, vamos segregar essas meninas. Ah, elas têm filho, tem lei, doutora, tem artigo, o Código Penal diz que elas têm direito a ficar em casa cuidando dos filhos. O STF já decidiu em 2018 que esses efeitos são estendidos para as adolescentes. Ah, mas não, vamos deixar elas separadas do filho porque, sendo mãe, eu acho que é uma influência perigosa. Então, muitas vezes, a maternidade, como dita, é usada para justificar a permanência dessa menina. Ué, mas, eu já ouvi isso, tá, em audiência, mas você estava com o seu filho, você estava, a adolescente foi prendida na praia. E aí, isso por uma mulher, dito por uma mulher, mas, a pergunta, ué, mas, eu falei, doutora, lactante, tem um filho de apenas um ano de idade, ué, mas você estava com quem na hora que você foi à praia? Com quem que você deixou o seu filho? Ah, para ir para a praia, pode. Assim, como justificativa, quer dizer, uma adolescente negra, ela não pode ir à praia, não pode sair do seu filho, mas, pergunta se ela sai de casa, ela fica 24 horas com o filho dela? Não, a gente viu aí, esposa de um político famoso, pode, pode, ficar em casa, cuidando do seu filho de 12 anos, mas essas meninas não têm esse direito, essas mulheres não têm esse direito. Então, é uma luta muito grande, a gente sabe do sofrimento que essas meninas passam e as famílias, e o pior, quando essas crianças são separadas, quem que ficam? São as mulheres. Então, são as avós, em 70% dos casos que ainda são, e aí o ciclo vai se perpetuando em cima da mulher que, como disse no dado, 73% das adolescentes são negras, com um ensino fundamental incompleto, e a gente hoje tem aqui, graças a Deus, uma lei, porque a gente chegou depois do episódio fatídico do PAC, a gente conseguiu a interdição parcial, agora a interdição foi levantada, até que efetivamente a gente tivesse conseguido que, e óbvio, precisaremos continuar uma fiscalização, que 100% do efetivo que atue diretamente com as adolescentes sejam agentes femininas, o que é uma resistência muito grande, inclusive das próprias agentes, que muitas vezes justificam, ah, mas tem uma menina trans, ela é enorme, como é que a gente vai fazer para... Então, assim, as desculpas e os obstáculos são sempre criados, falta, como bem disse, acho que um... todo o efetivo, tanto carcerário quanto socioeducativo, eles precisam ser letrados e entender, precisa de letramento racial, precisa de letramento por todas as questões de gênero, e quando eu falo todos os envolvidos, eu falo defensores públicos também, defensoras, juízes, promotores, agentes socioeducativos, todos os envolvidos do início ao fim, delegados, policiais, porque a gente não pode mais admitir que realidades como essa, torturas e violações de direitos sejam rotina da vida dessas sobreviventes. Muito obrigada, doutora Paula. Sem dúvida nenhuma, o sistema de justiça reproduz toda a lógica racista, misógina, LGBTfóbica. Para que vocês tenham a ideia, a gente tem aí o sistema... No cárcere, hoje, 40% de pessoas que ainda não viram um juiz. e a gente vai lembrar quem é esses 40% de presos provisórios no nosso país. É exatamente a população preta pobre que contou exclusivamente com a defensoria pública para ter acesso aos seus direitos e, mesmo assim, não consegue. Então, o sistema de justiça reproduz essa lógica cruel e violenta, racista, misógina, machista e LGBTfóbica. Então, lamentar aqui, de novo, a ausência do Ministério Público. Lamentar e lamentar, porque eu não tenho condições de como pensar que operadores do direito não estão se comprometendo a mudar essa realidade. Eu não posso achar que é natural que os operadores do direito não consigam reverter essa lógica tão absurda e discriminatória que a gente vê sendo perpetuada. E aí dizer, muito importante na sua fala, também aqui, não ter um representante do Degase. A gente acabou de passar por uma situação extremamente delicada dentro do Degase, que foi o estupro de adolescentes. Então, a ausência do Degase aqui também demonstra muito da sua indisposição de superar essa lógica. À época, pedimos aqui que fosse instalar uma CPI para apurar a situação e investigar as denúncias de abusos seccionais dentro do Degase. Infelizmente, a CPI não foi aprovada no ano passado, mas essa é uma preocupação constante da gente aqui na Assembleia Legislativa. Inclusive, tem um projeto de lei capitaneado pela deputada Tia Ju, que é para garantir que sejam os servidores, sejam basicamente servidoras dentro do sistema sócio-educativo para atender as meninas e as mulheres. Então, nesse sentido, é fundamental que a gente também ocupe a Assembleia Legislativa para que a gente possa ultrapassar também essa lógica dentro do poder legislativo que naturaliza esse tipo de violência, infelizmente. Então, só para dizer também, aproveitar que nós entramos com pedidos de CPI com relação ao reconhecimento fotográfico. Vamos instalar essa CPI amanhã aqui na Assembleia Legislativa. A gente sabe que não são erros a constante apreensão de jovens negros, pretos, pobres. Isso também é um retrato do racismo operando, porque, como esse reconhecimento fotográfico só reconhece a pele negra. Então, nesse sentido, essa CPI busca entender como esses protocolos são dados e como esse reconhecimento facial é conduzido. inclusive a própria Defensoria Pública tem um trabalho importante, será requisitada novamente a estar conosco nessa CPI do reconhecimento fotográfico, porque é isso, se a gente tem um encarceramento em massa cometendo racismo, porque eu não vou dizer que é erro o reconhecimento fotográfico de preto, isso é racismo, reconhecendo também o seu trabalho racista, porque é disso que se trata. a própria Defensoria Pública trouxe elementos concretos do número de pessoas inocentes apreendidas e presas. A gente teve há algumas semanas a libertação do Paulo Alberto, que ficou três anos preso. Ele tinha mais de 70, quase 80 reconhecimentos fotográficos indevidos. Olha isso. isso é um precedente bem importante, ele tinha condenação transitada e julgada, a Defensoria fez todo um trabalho articulado com a brilhante coordenação da Lúcia Helena e com a Daniela, foi um trabalho todo articulado, temos defensoras maravilhosas atuando nessas frentes e, assim, é assustador. É assustador, então, é o sistema de justiça reproduzindo o racismo e não tendo vergonha de reproduzir esse racismo. E aí serve como prova um reconhecimento fotográfico absurdo feito a partir de um cadastro, sei lá, uma forma arbitrária de decidir fotos, fotos de criança, fotos tiradas da internet, fotos tiradas em rede social. Assim, é um escândalo. Então, faremos essa CPI, todas e todos e todos estão convidados para participarem também desse processo, porque aí teremos 150 dias para debater esse assunto de maneira qualificada aqui na Assembleia Legislativa. Então, agora eu convido a fazer uso da fala a senhora Aline Camilo, representando a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Agradeço a sua presença, a senhora tem cinco minutos para fazer uso da fala e aproveitar aqui e responder algumas perguntas e indagações que aqui foram colocadas. Bom dia, boa tarde a todos. gostaria primeiramente de me desculpar pelo atraso. Eu soube da reunião, estava em uma outra reunião no TJ sobre saúde bucal com a doutora Camila Guerin. Entrando na sala, já corri para cá para poder atender o convite. Eu sou policial penal há 15 anos e meio, estou há 10 meses como coordenadora das unidades prisionais femininas e LGBT. Concordo e muito com a fala do que eu consegui ouvir aqui. Eu costumo dizer que, enquanto coordenadora, a minha visão mudou muito em relação ao público carcerário. Nós, mulheres, e a população LGBT já é uma população muito abandonada, muito rechaçada aqui enquanto livres. E a gente permanece enquanto privada de liberdade na mesma condição. É muito fácil de ver isso. Eu sempre cito quando você vê uma fila de visita no presídio masculino e uma fila de visita no presídio feminino. É uma diferença muito grande. E, quando eu falo feminino, eu englobo também as minhas privadas de liberdade, e as minhas mulheres trans. A gente está fazendo um trabalho bem pesado em cima da população LGBTQI a mais. Nós tivemos agora, em dezembro, em novembro, um concurso musical Voz da Liberdade. E, pela primeira vez, mulheres trans puderam participar de um concurso feminino. E, assim, foi muito importante para elas. Parece que é só um concurso, mas não é. Nós fomos buscar apoio, fizemos contato com a deputada Dani Balbia e não conseguimos a presença dela. Tivemos a BN Brioli conosco. E, assim, nós estamos tentando inseri-las dentro da realidade do que é possível em todo o contexto feminino. Todos os projetos, hoje, que nós buscamos para as mulheres cis, nós estamos buscando para mulheres trans. Nós tivemos agora aprovado no Procap Mulheres um projeto que foi enviado para o Senapem. O Rio ficou em sétimo lugar. Conseguimos um convênio para a fabricação de fraldas absorventes e calcinhas adaptadas para as mulheres trans. E, dentro das unidades, nós colocamos o Talavera Bruce para as mulheres cis e o Evaristo de Moraes para a fabricação pelas mulheres trans do Evaristo de Moraes. Confesso que ter uma mulher à frente da secretaria muito me ajuda em relação a essas políticas, porque ela tem um olhar muito diferenciado e acaba abraçando toda a causa que é proposta, como quando nós pensamos na ideia do concurso. Eu até falei, bom, ou eu caio ou vai dar muito certo, porque não é fácil. Eu costumo dizer, eu agora, lidando com a população trans, eu costumo dizer que a gente fala muito de homofobia aqui fora, mas é difícil até para a gente conseguir apoio. Você busca, a gente consegue alguns, ah, não, mas na unidade LGBT não quero fazer. Então, assim, hoje a política da coordenação é tudo que é projeto para as unidades femininas tem que abranger as unidades que têm população LGBT. Inclusive, está tramitando agora, recebi até hoje, não sei, se a excelência quiser, depois eu posso passar toda a documentação, que nós estamos tentando fazer um termo de cooperação técnica com a Anacrim, se eu não me engano, para atendimento jurídico específico para a população LGBT e mulheres. por conta de todo esse abandono familiar, a gente vai agora oficiar a Defensoria Pública para pedir manifestação, a assessoria jurídica já solicitou, a gente vai pedir manifestação da Defensoria Pública para saber se está de acordo. tudo o que a gente tem feito para as mulheres cis, a gente tem englobado as mulheres trans. Estamos tentando concentrá-las, a gente sabe que a gente não pode fazer isso de forma coercitiva. Então, assim, eu converso muito com elas, porque elas acabam ficando muito espalhadas e isso dificulta essa nossa implantação de políticas públicas. Por exemplo, se tiver uma grande maioria, igual agora no AM, com a fábrica de calcinha, de absorvente, de fraldas. Então, quer dizer, a gente consegue concentrá-las. Estão muito aceitativas em relação ao nosso trabalho que estamos fazendo lá nas unidades trans. A gente está conseguindo um diálogo bem bacana. A Fundação Santa Cabrini, nesse último mês, esteve já em três unidades com população LGBT para falar sobre trabalho. A gente conseguiu incluir o Plácido de Sacarvalho em uma proposta que está para ser executada de trabalho, que são as nossas privadas de liberdade trans, que já estão em regime semiaberto. Dez meses não são muito, não é muita coisa, mas a gente está tentando fazer um trabalho bem acolhedor e bem diferenciado. nossas companheiras do Mecanismo de Combate à Tortura têm acompanhado na questão das gestantes. Está sendo estabelecido agora um fluxo de atendimento à mulher gestante privada de liberdade. A gente tem uma atenção totalmente voltada para elas. São unidades diferenciadas, células diferenciadas, um tratamento diferenciado. e, dentro do que é possível, a gente tem tentado garantir os direitos fundamentais dessas mulheres. A gente está com o processo de obra nas unidades prisionais femininas, em todas, hoje. NS está com a EMOP, TB também, OAS está passando agora por uma reorganização. A gente está fazendo as próprias internas, estou fazendo a pintura das próprias celas, a gente está fazendo cortina para elas. Elas estão bem empolgadas. Agora, eu me atrasei, porque eu estava ingressando em uma reunião no COEM, no TJ, onde a gente está com o projeto. Já foram atendidas 17 mulheres privadas de liberdade. A gente deu preferência ao OAS, porque são mulheres que estão em regime semiaberto. e elas apresentaram para a doutora Camila essa questão de estar sem a dentição completa. E aí foi iniciado um projeto junto ao TJ, tratamento penitenciário, a coordenação das unidades femininas e uma ONG, SOS Dental. E elas já estão saindo com a prótese dentária. E, assim, esse foi um motivo do meu atraso. E a gente está expandindo. hoje a reunião seria para expandir o projeto para o Talavera Bruce. Assim, me coloco à disposição para qualquer informações. Não trouxe muito material hoje, porque fiquei sabendo muito de cima da hora, mas me coloco à disposição também, excelente, para apresentar qualquer documentação referente a tudo que vem sendo tratado. Não fica muito difícil, porque nós temos o Plano Nacional de Atenção à Mulher Presa e a Agressa pelo Sanapem. e o Rio criou o Plano Estadual de Atenção à Mulher Presa e a Agressa. E, semestralmente, nós encaminhamos um relatório de tudo que é feito pela Secretaria em relação à assistência social, saúde, atividade. Nós enviamos... Você pode entregar esse relatório? Posso. Perfeito. Isso aqui é o que eu tenho no carro mesmo para os meus dados, mas eu posso entregar dos dois últimos semestres. Gostaria de pedir silêncio, por favor, porque a gente está aqui... Obrigada. E, nesse plano, nós temos eixos que têm que ser executados em relação à visita. A gente faz a promoção de visita. Aqueles filhos que não têm carteirinha de visitante, por algum motivo, não têm um maior, uma pessoa maior responsável aqui, o leve. a gente faz todo o processo, pede autorização aos juízes para a entrada nesse menor. Então, assim, são ações que nós temos constantes no relatório. Então, assim, é mais fácil da gente conseguir comprovar a excelência. Em relação às mães, eu concordo que realmente é muito sensível às mães com filhos menores de 12 anos. Hoje, nós temos o nosso juiz da VEP, graças a Deus, o Dr. Tiago, um juiz bem acessível. Então, assim, ontem mesmo ele esteve na unidade materna infantil, acho que sete horas da noite, para ver a questão processual de presa. Então, assim, a gente consegue mandar para ele processo que está atrasado, coisas que a gente sabe que uma presa, como a Sarah falou, com advogado, conseguiria resolver mais facilmente. a doutora Melissa é uma defensora muito atuante também. Então, assim, nós temos tido uma atenção bem específica também em relação a esses casos de mães com filhos melhores, para que elas consigam ter os direitos delas atendidos. Você concluiu? Sim. Só para a gente pedir formalmente um relatório sobre que tipo de políticas estão sendo implementadas, quais foram também os editais abertos, em que sentido, porque a gente estava falando, quando você falou aqui da produção de absorventes, a gente tem falado muito e a gente não teve uma resposta concreta da própria secretaria nesse sentido, então é importante que a gente possa atualizar essas informações de maneira mais concreta. Uma outra coisa que me chamou a atenção e eu queria saber de você, com relação ao Bangu receber mulheres. Como é que está esse debate? Como a gente pode contribuir para esse debate? Porque isso, de fato, causa muita preocupação. Sim. A nossa unidade de Bangu 1 é destinada hoje para receber os presos que estão em regime disciplinar diferenciado ou cumprindo algum tipo de isolamento. Se não me recordo, eu tenho a resolução aqui. Então é RDD mesmo? Não só RDD. Tem até uma resolução que também posso passar para a Excelência, que fala sobre os casos de cumprimento de sanção disciplinar, não somente RDD. e eu, vou falar por mim, enquanto coordenadora, e acredito que minha secretaria também, a gente, eu, Aline, só procuro chegar no limite de Bangu 1 nos casos extremos em que realmente percebe-se a necessidade. Os casos em que a presa foi para o Bangu foi a tentativa de fuga, como foi noticiada pela mídia, e o outro caso foi uma agressão à servidora. Foi um caso meio chocante para a gente. E entendeu, se necessário, mais uma galeria somente para presas do sexo feminino e as presas... Quantas são hoje lá? Você tem esse dado? Quantas são? Uma. Uma está lá, eu acho. Tinham ido duas, mas uma ficou no hospital. As duas foram, uma ainda estava no hospital até o final de semana, mas eu posso agora perguntar se ela já retornou. E custodiadas por policiais femininas. Tem policiais femininas para fazer todo esse trato com as presas. Entendo ser um pouco chocante, mas acredito que em alguns momentos se faz, sim, necessário. Até porque nós, enquanto policiais penais também, eu procuro de todo modo garantir tudo o que eu posso para aquelas mulheres privadas de liberdade. Foi uma causa que eu abracei como sendo minha. Então, eu chego na minha casa às 10 horas da noite, eu saio de casa às 6 da manhã, eu não folgo. Se pegar o horário de livro de cadeia, eu estou até tarde, eu estou no final de semana. Mas, assim, um servidor também não sai de casa para tomar um soco de uma presa. E, como foi o que aconteceu no último caso, eu achei que foi um caso que realmente fez ser necessário, foi enviada toda a documentação para os órgãos. E é isso. Bom, é que a gente acompanhou muito, inclusive, aqui, eu sou uma defensora das mulheres hoje que estão no... que são servidoras da CEAP, a gente fez uma luta aqui importante para que elas tivessem ali garantido a sua apresentadoria, porque a gente teve um projeto aqui que passou ignorando a possibilidade dessas mulheres terem reconhecido a sua... Enfim, a sua progressão de carreira, a sua aposentadoria. E isso foi uma das vitórias, inclusive, que a gente fez aqui junto às servidoras da CEAP. Então, a gente compreende também que o cárcere é uma máquina de mulher, gente. Vai moer quem está sendo encarcerado e também quem são os trabalhadores hoje e as trabalhadoras dentro do cárcere. Inclusive, foi dito aqui pela Raquel o quanto que o filho dela em sofrimento também psicológico coloca ali uma situação delicada. Então, a gente entende isso, mas, de fato, para a gente causa espanto que uma mulher seja levada a Bangu 1, onde é um lugar de homens. Então, eu não tenho dúvida de que outras alternativas poderiam ser feitas e eu acho que a gente tem que buscar outras alternativas para que a gente não deixe que Bangu 1 receba mulheres. Então, nesse sentido, é fundamental que a gente possa ter um diálogo franco entendendo que há limites também com relação a respaldar o direito dessa mulher. Nada, obviamente, justifica uma situação de agressão, mas também nada pode justificar que essa situação de agressão leve ela para um lugar onde ela também pode ser agredida. Então, eu acho que violência não se trata mais com violência. Então, a gente precisa conseguir um bom termo e não naturalizar essa forma hoje de ter Bangu 1 recebendo mulheres. Então, essa é, de fato, uma preocupação nossa. E eu gostaria que a gente já está caminhando para o final da nossa audiência pública, gostaria de abrir a fala, porque já teve pessoas que pediram a fala. Dois minutinhos de fala, uma pergunta muito rápida ou uma colocação muito rápida para que a gente possa liberar a sala, porque a sala daqui a pouco tem uma outra audiência. Então, gostaria... Alguém? Quem se inscreveu? Ela? Pois não. Por favor, por favor, Aline. Em relação ao Bangu, tem uma resolução que fala que ele também destina-se a mulheres em cumprimento de sua fonte final. Porque eu fiquei passando para fazer audiência. E, assim, acredito ser um dos não-pelo-elevianos, acredito ser uma das entidades prisionais mais monitoradas por câmera. Então, assim, em relação à agressão, até porque, como eu falei, vou fazer 16 anos de polícia penal, tenho muito orgulho da minha profissão, eu vim de origem humilde, minha mãe me gravizou com 14 anos, tudo que eu tenho eu devo ao meu emprego, à minha matemática. Então, assim, eu também não quero colocar uma mulher numa unidade prisional para imaginar que ela vai sofrer algum tipo de agressão e eu vou responder por isso como coordenadora. Então, assim, é uma unidade monitorada 24 horas, nós temos as mulheres policiais penais, elas têm atendimento sociático, psicológico, é mais uma forma mesmo de mostrar que existe um limite, mas já está em construção também o isolamento no Talavera Bruto, já tem o processo até antes desse pacto, a reforma do isolamento não se deu por conta ainda das internas para o Bambu, ele já está em andamento para que elas consigam ficar isoladas realmente nesses casos, inclusive nesses casos, na terciência da Talavera Bruto. Perfeito. bom, estão inscritas aqui, ela pediu primeiro, você pode usar dois minutos, por favor. Qual o seu nome? Meu nome é Agatha Cailotti, estou aqui no Instituto de Talavera Brunana, participo do sistema carcerário, dois homens, e assim, tem algumas meninas que querem fazer uma pergunta como ela falou sobre calcinha das casas, que é para trans, mulheres trans ou homens trans em casa? Para mulheres trans. Para mulheres trans, aí ela quer saber sobre a vida delas, como seria essa calcinha? Porque a gente tem dúvida, né? Então, eu aprendi muita coisa nesses dez meses, né? Confesso que é um mundo muito novo e a gente tem que buscar entender e se aperfeiçoar. E apareceu muitos casos de doenças sexualmente transmissíveis que, às vezes, só eram na região temiana e acabava indo para a região anal da mulher trans. E aí, estudando, pesquisando, a gente entendeu que por eles acabarem colocando as partes íntimas que elas colocamos atrás, acabava tendo um contágio de algo que estava sendo tratado. Então, assim, nós buscamos entender e saber uma forma de conseguir solucionar isso. E existe uma calcinha onde o órgão genital masculino da mulher trans é introduzido e ela prende atrás. Então, ele não tem um acesso a... É uma calcinha que ela tem antes de ver? Ainda não, mas nós já estamos com... Já foi autorizado e o senhor e o senhor está enviando para a gente iniciar a produção dessas calcinhas no presídio de Varícias Moraes pelas próprias mulheres trans e no presídio de Falavera Dulce. E no caso, como... Isso vai ser dado para todas as meninas trans que viram carcerários, né? Porque, como a Loura na Colônia a gente tem muita invulnerabilidade. Lá a gente não tem voz. Como muitas meninas trans que têm HIV, a gente tem que ser suicídio HIV-AIDS, a gente às vezes tem muita invulnerabilidade para o frio, não temos condições de ganhar uma comarca, que às vezes pode ser muito obrigada a vir no chão, os preservativos, os de coquetel, que é desde o fim que às vezes até tem. Ah, mas às vezes demora. Como a gente não pode ficar sem tomar um dia o remédio, a gente fica muito vulnerável com a gente já de muitas meninas trans lá dentro perderem a vida por não ter o sistema de saúde adaptado adequado lá dentro. Obrigada, Ágata. Inclusive, fortalecendo essa pergunta da Ágata, com relação à periodicidade do envio do coquetel. Você tem essa informação para nos dar? Não tenho decido, porque eu posso responder a senhora que nós temos uma divisão hoje dentro da coordenação, que é a divisão de apoio à saúde e cidadania da população LGBT. Então, nós temos a Luciana, que é uma servidora responsável só para cuidar da população LGBT. E, assim, nós temos o controle dos ingressos, quem tem HIV, quem tem tuberculose, quem tem sífilis. A saúde é tratada pelo tratamento penitenciário, mas a nossa divisão junto à coordenação faz esse apoio de quê? Encaminhar. Rosana está aqui, né? Então, assim, a gente pega os dados específicos, olha, ingressou essa pessoa, não tem o coquetel ainda, aí ou a gente faz contato com a família, ou a gente já faz contato com o tratamento para conseguir transferir. e, assim, também nas unidades visionárias que têm população LGBT. Assim, essa divisão acaba dando o suporte que o geral realmente não tinha como ver essas especificidades. Teve um debate aqui, Aline, antes de você chegar, com relação aos dados, né? Que os dados não são disponibilizados hoje pela CEAP e a gente está muito preocupado também qual é o número real que se tem hoje. Então, por exemplo, qual é o número real que a gente tem de mulheres e homens trans dentro do cárcere? Esses são dados super importantes que você poderia passar para a gente. Mensalmente. Mensalmente? Opa! É o que eu falei, nesses dez meses a gente tem trabalhado muito. Então, assim, hoje, se eu pegar aqui para a senhora a data bem anterior. Esses dados, tenho... a gente pode até encaminhar uma recomendação para que esses dados sejam publicizados, né? Porque é isso, há o levantamento, Aline, mas tem uma dificuldade aí de publicizar que a gente precisa, né? Enfim, acompanhar esses dados. Ainda bom... Que bom que ele é atualizado mensalmente, né? A gente fica feliz com esse esforço, mas que esses dados possam chegar até nós, né? de maneira concreta para que a gente possa avaliar. Então, vamos fazer essa recomendação também à CEAP para que enviem esses dados regularmente. Por favor, se você puder... Nós temos hoje 799 efetivos LGBTQI no total, sendo 172 lésbicas, 137 gays, 228 bissexuais, 77 travestis, 146 mulheres trans e 39 homens trans. Esse dado é referente a maio. Tá. É sempre o mês anterior. Entendi. Aí, quando chegar começo de julho, ela me entrega o de junho. Já tem o outro. Perfeito. Então, vamos acompanhando. Eu consigo, inclusive, eu tenho em quais unidades são. Perfeito. Se a senhora já puder me encaminhar a esses dados e aí a gente faz uma... cria uma relação para que a gente possa fazer a atualização desses dados também junto à Assembleia Legislativa, junto ao mecanismo de combate e prevenção da tortura. Tá? Obrigada. Vou convidar agora a senhora Vanessa da Rede da Maré que retirou a fala. A senhora Patrícia Oliveira que pediu a fala. A senhora tem dois minutos. Boa tarde a todos e todas. Eu queria aproveitar essa audiência semana passada eu estava em Brasília, sou Patrícia Oliveira, da Rede Contra a Violência, do Comitê do Rio de Janeiro, mas também represento a Agenda Nacional pelo Desencarceramento no Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. E, assim, a falta de dados é no Brasil todo. Inclusive, a gente propôs na reunião do Comitê Nacional, a qual o Senapen tem um assento, que faça uma recomendação nacional. Inclusive, acho que a gente podia pensar aqui no Rio de Janeiro, porque foi uma coisa também que foi colocada, de que unidade mista não dá no Brasil todo. Inclusive, deve sair uma recomendação do Comitê Nacional junto com o Senapen em relação a isso. E aí, eu gostaria de sugerir que a gente também fizesse aqui isso no Rio de Janeiro, enquanto Comitê, enquanto a Comissão da Mulher também, porque é isso. Se nós, mulheres, não defendemos as mulheres, ninguém vai defender. E aí, uma coisa assim, a direção da CEP agora é uma mulher, a Maria Rosa de Luca. Em gestão nenhuma de homem não colocaram mulher no Bangu 1. Em uma gestão de uma mulher tem mulheres no Bangu 1. Então, acho que a gente precisa refletir isso. E estou fazendo a mesma fala que eu fiz em Brasília. Porque, nós mulheres temos que defender as mulheres. Se nós não defender, ninguém vai defender. Então, acho que é importante a gente refletir isso e a gente pensar nisso. Porque sabemos de todas as dificuldades e somos mulheres também. uma outra coisa que eu acho que a gente podia pensar também em um grupo de trabalho, porque, várias resoluções são feitas, mas não tem a participação nem dos familiares nem das pessoas privadas de liberdade. Se elas estão privadas de liberdade, elas precisam ser incluídas no que pode entrar. Porque, o Brasil todo, se vê o relatório da Bahia, se vê o relatório do Rio Grande do Norte, não tem diferença nenhuma, só muda o Estado. Então, acho que um grupo de trabalho importante com a participação dos familiares e de pessoas que sobreviveram ao sistema prisional ou a egresso é superimportante. Essas três sugestões. Está certo. Muito obrigada, Patrícia. Que bom que também veio com boas notícias das recomendações nacionais que devem vir para o Rio de Janeiro. E a gente vai fazer aqui as recomendações finais e, com certeza, vamos agregar a que a senhora apresentou. Convido agora a senhora Isabela Pacheco, que é familiar, para que possa fazer uso da fala. Olá, boa tarde. Sou Isabela Pacheco, sou egressa do sistema prisional, onde eu compro pena de pádio, estou até de tornozeleira, e sou monitorada e venho falar sobre a falta de inclusão que o sistema nos dá depois da nossa privação da liberdade. Desculpa que estou um pouquinho nervosa. E, assim, foi onde eu conheci o Instituto Mulheres de Favela em Reação, onde eu tive a oportunidade de estar cursando a faculdade de serviço social. E, assim, a gente está precisando muito de apoio para poder levantar essa bandeira, porque a falta de oportunidade é muito grande, muito grande mesmo, e onde vai aumentando a rescindência no crime e tudo isso. E que a gente possa conseguir muitas oportunidades para poder estar mudando histórias, porque é possível se ressocializar, mas precisamos de oportunidade de trabalho, de estudo, de curso. É a melhor maneira para poder estar ressocializando alguém. E eu agradeço a minha oportunidade. muito obrigada, Isabela. Obrigada também pela coragem de dizer aqui que você está passando por esse processo ainda com tornozeleiras. A gente sabe o quanto que é difícil para conseguir emprego, ainda mais tendo uma tornozeleira, se já tem todo o estigma, todo o preconceito, quando você passa pelo sistema de privação de liberdade, ainda com a tornozeleira, eu entendo que você ainda tenha maior dificuldade nesse processo. Então, a gente sabe que as mulheres, as mulheres pretas, as mulheres trans, os homens trans, têm uma dificuldade elevada diante desse processo. Então, quero agradecer ao seu relato, à sua coragem, porque, de fato, vir aqui e falar que você quer ter os seus direitos garantidos e reconhecidos é fundamental. Então, muito obrigada pela sua presença e coragem. Dizer aqui... Quer fazer algum... Pode falar, Aline. Só corroborar mesmo, dizer que a gente sabe, a gente consegue perceber a dificuldade que é para elas ingressarem novamente no mercado de trabalho. A gente tem trabalhado muito a secretaria, inclusive, em relação a isso, em cursos profissionalizantes dentro do cárter. Então, hoje, nós temos cursos de manicure, pedicure, cabeleireiro, depilação, curso de maquiagem. Nós formamos a primeira turma de arbitragem no Instituto Federal Santo Expedito. Então, elas recebem um diploma que não diz onde elas se formaram. Então, elas saem da cadeia aptas a exercer uma atividade profissional. Agora, a gente está voltando para a fábrica de postura. A gente tem tentado implantar esse tipo de políticas para que facilite a vida delas na saída do cárter. O que a gente não quer realmente é que elas retornem. Exatamente. Bom, quero aqui agradecer a presença de representante do mandato da deputada Élica Takimoto e também do mandato da deputada Zeidan. Muito obrigada pela presença de vocês. Estamos caminhando aqui para o final e trago aqui alguns encaminhamentos dessa audiência pública. Um dos primeiros encaminhamentos dessa audiência pública é para que a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher faça uma visita ao presídio feminino e à unidade também feminina do DGAS. Então, já fica como recomendação e encaminhamento desta audiência pública. Uma recomendação e encaminhamento dessa audiência pública também para a própria CEAP é a criação de uma resolução que institua também esse grupo de trabalho para produzir dados sobre gênero e raça no âmbito do Estado do Rio de Janeiro que a gente possa ter uma produção também na sua completude. E também aqui, assumindo um pouco das recomendações feitas pela senhora Patrícia Oliveira, criar um grupo de trabalho e a gente vê como é que a gente instituiu esse grupo de trabalho com representantes também dos familiares daqueles que hoje estão no cárcere. Então, é superimportante que a gente possa encaminhar isso. Vou reforçar aqui também as 89 recomendações do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura para que a gente possa oficiar os órgãos responsáveis cobrando a plena execução dessas recomendações apresentadas pelo Mecanismo. O Mecanismo é um instrumento também que reúne poder público e sociedade civil nessas idas e visitas constantes e permanentes aos espaços de privação de liberdade. Então, é muito importante que a gente possa unir força nessas recomendações. Bom, nós, a princípio, foram esses os encaminhamentos tirados nessa audiência pública no dia de hoje que tratou das condições de encarceramento das mulheres e meninas em privação de liberdade no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e que a gente possa seguir juntas e irmanadas para que a gente supere essas desigualdades, essas opressões e essas violências que o próprio Estado produz sobre o corpo dessas mulheres, dessas mulheres trans, dos homens trans dentro do cárcere, dentro do sistema de privação de liberdade. Então, eu quero agradecer a presença de cada uma de vocês que puderam aí contribuir para o nosso debate e que a gente siga nos falando. Também estamos abertos a proposições de novas iniciativas de projetos de leis, de programas que a gente possa apresentar aqui no âmbito da Assembleia Legislativa. Então, não havendo mais nada a tratar nessa audiência pública e não havendo mais oradores e oradoras inscritas, declaro encerrada a presente audiência pública, agradecendo a presença de vocês. Uma boa tarde.